Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, está reaberta a sessão, sejam todos bem-vindos. Gostaria de confirmar, doutor Robson, acabei não passando, desculpe a indelicadeza na correria, de confirmar a reunião com o presidente do TJ, nosso presidente doutor Ricardo Cardoso, para quinta-feira, uma hora da tarde, para tratar do tema dos concursados aqui, que já se fazem presentes na Assembleia conosco há mais de mês. Quinta-feira, então, teremos a reunião, vou ajustar com Marta, com Luiz, para nos acompanhar, com doutor Robson, e aí, com certeza, na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai tentar boas notícias para vocês. Muito obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3.996, de 2024, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Marcelo Dino, Marcio Galberto, Marta Rocha e Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a reclassificação de candidatos, em virtude de anulação de questões por decisão judicial, com trânsito em julgado nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade, com emendas, relatoria do deputado Guilherme Della Arolli, pendendo de parecer da Comissão de Servidores Públicos, para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado... Aí estão, tudo da autora. Marta é autora, não é? Sou autora. Sou autora. Deputado Fred Pacheco. Deputado Alain Lopes. Está aqui o Alain. O Alain está aqui. Luiz Paulo. Senhor presidente, questão de ordem sobre esse projeto. Por favor, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, queria confirmar com a mesa se o projeto recebeu emenda. Senhor presidente, o projeto não recebeu emenda. Então, eu queria solicitar a Comissão de Constituição e Justiça, solicitar a Comissão de Constituição e Justiça, que V. Exª chamasse o trabalho às ordens, para que a Comissão de Constituição e Justiça, que deu parecer pela Constitucionalidade, com emendas, optasse por substitutivo e desse forma final de redação. Porque aí, quando a Comissão de Serviço Público aprovar, vai a autógrafo. Pode ser, senhor presidente? Aí, depois disso, eu tenho uma segunda questão. Sem problema. A presidência defere o pleito de V. Exª. Então, vamos chamar a CCJ novamente, né? Isso. Deputado Rodrigo Alto, né? Rodrigo Alto. Me dá a CCJ aqui, por favor, Marquinhos. Fred Pacheco, está aí? Vamos ver aí. Deputada... Hélica Taquimoto, por favor. Presidente, Constitucionalidade, com emenda, optando pelo substitutivo... Conforme a final de redação. Exatamente. Ok, deputada. Como parecer emitido, temos que chamar agora também a Comissão. Servidor Público. Comissão de Servidores, presidente. Alain Lopes. Alain Lopes já deu ou não, né? Porque o Luiz Paulo fez a intervenção antes. Pela Comissão de Servidores Públicos, por favor. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Presidente, rapidamente, eu só gostaria de saudar aqui a todos aqueles que caminham conosco nessa luta dos concursos públicos, né? E dizer que esse projeto foi construído a partir de uma sugestão dos próprios candidatos. Deputado Luiz Paulo e eu fizemos o arcabouço legislativo, demos forma a esse desejo, e trouxemos para a autoria exatamente aqueles que participavam da reunião que aconteceu na presidência, quando nós decidimos ali comparecer ao STJ, pedir uma audiência posterior ao Tribunal de Justiça, mas é importante valorizar a ideia que surgiu dos candidatos, na certeza que vocês fazem muita falta, que a segurança pública vai muito mal, e que vocês fazem muita falta para fazer o bom combate, que é enfrentar a violência no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Deixa eu votar primeiro. Deputado Luiz Paulo. Não, deixa eu votar primeiro. Ah, ok. Deputado Carlos Macedo, por favor. Eu quero fazer a declaração de voto. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo. Não, eu estou aguardando ele botar em votação para fazer a declaração de voto. Ah, está ok. Eu vou pedir na verdade... É que ele não votou ainda. Primeiro, endossar as palavras da nobre deputada Marta Rocha, e com o consentimento dos autores desse brilhante e justo projeto de lei, eu gostaria de pedir aos autores a coautoria do projeto. Ok, deputado Carlos Macedo. Não havendo mais quem queira discutir... Ah, Marcelo Dino, para discutir, por favor. Declara a voto, Marcelo. Oi? Declara a voto. Melhor, não é? É. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Declaração de voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados. Eu quero, primeiramente, agradecer... Oi, som. Primeiramente, agradecer a Deus... Cuidado, você pode estar tocando a mão, a mão no botão. Não, não. Não vai ser isso. Não vai, não. Estava embaixo. Então vai. Primeiramente, agradecer a Deus. Saudar os meus irmãos Sangue Azul. Já profetizando a vida de vocês. Dizer toda a luta, a batalha. Eu que sou policial militar. Em nome de Jesus serão meus irmãos, já são irmãos. Dizer da luta desde a época da idade. Concurso de 2014, que foi um concurso muito complicado. Mas eu tenho certeza, presidente, se não fossem a ajuda de vossa excelência, do nosso procurador, dos demais deputados aqui, estivemos juntos, debruçados, lutando sempre por essas pessoas. E tenho certeza de uma coisa. Como muito bem foi dito aqui, hoje nós precisamos de alguém que esteja com vontade de trabalhar. E eu sei que isso vocês estão. É o maior problema que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta. E aí em cima eu sei que tem homens e mulheres valorosos que farão a diferença ali nas ruas. Pois, como eu sempre falo, presidente, o maior cliente da polícia é o próprio policial. E eu tenho certeza que hoje, hoje vamos fazer história, não somente na vida de vocês, mas na história do Rio de Janeiro, com o ingresso de vocês nessa corporação tão importante. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, primeiramente, queria fazer minha as palavras da deputada Marta Rocha. O conjunto dos candidatos nos apresentaram uma proposta de um projeto de lei. E o que a gente procurou fazer foi dar organicidade a essa proposta, para que ela fosse válida para qualquer concurso, e não especificamente somente para esse. Porque uma lei tem que ter um caráter genérico. O projeto foi a CCJ, recebeu duas emendas que o clarificou mais ainda. E V. Exª, cumprindo o que prometeu na semana passada, trouxe a pauta no dia de hoje, primeiro projeto de pauta. Então, além da luta na justiça, que o senhor já marcou a audiência com o presidente TJ para a quinta-feira desta semana, nós temos um segundo instrumento de luta, que é a possibilidade desse projeto ser sancionado pelo governador para a Vila-Lei, que é um instrumento jurídico importante para essa demanda. Está inscrito em lei a hipótese de que questões anuladas têm que vigir os pontos para todos aqueles que participaram daquele concurso específico. Então, primeiro, enaltecer que o parlamento fluminense está cumprindo aquilo que ele tem como proposta. Mediar os conflitos sempre a favor do interesse do Estado. E é, no interesse do Estado, a necessidade de chamarmos, no mínimo, mais 440, 450 concursados do concurso da PM de 2014. É isso, senhor presidente. Aproveito o ensejo desse auspício de gente tão imbuída de querer trabalhar na segurança pública para lastimar o ato que se espera que o governador publique hoje no diário oficial, mas já que está anunciada em toda a mídia, que é a saída do secretário da Polícia Civil. E por que aqui registro? É o quarto secretário. Durou dez meses no cargo. E essa Assembleia Legislativa, ela foi mobilizada para mudar a lei orgânica da Polícia Civil, que exigia 15 anos de delegado. Detectada Marta Rocha é testemunha. E essa Assembleia mudou para dez. E eu, e mais alguns, votamos contrário. Mas a Casa assumiu esse ônus e mudou, para botar alguém na Polícia Civil, que ia melhorar o combate à criminalidade. Ora, não o conhecia, não o conhecia, só a de nome. Mas é impossível, por mais competente que seja, qualquer delegado, em dez meses, resolver esse drama que nós vivemos na nossa região metropolitana, que é a briga entre quadrilhas, entre milicianos e quadrilheiros, mas, enfim, esse caos que reina na região metropolitana. E o governador acha que essa coisa vai se alterar mudando nomes. Já tivemos secretário da Polícia Civil que ficou apenas 15 dias. 15 dias. Então, senhor presidente, eu lastimo que esta mudança esteja acontecendo, inclusive, há 30 dias antes das eleições. Como fosse possível, também mudaram uma conduta da Polícia Civil de 30 dias. E aí fica no ar. O secretário ia mal ou ia bem? Ele está saindo por quê? O jornal O Globo dá dois motivos. Um, porque ele teria dado declarações que não agiram em tempo, no caso Marielle. E um, segundo, que estava na mesa dele a exoneração de um outro delegado por comportamento esdruxo. Eu não consigo acreditar nisso. porque a exoneração de alguém que passou pelo inquérito e, etc., é parte de rotina. É só assinar. Não consigo acreditar. Mas, então, qual é a causa de fato? Até porque ele está agradecendo, o governador agradecendo, pelo bom serviço prestado. Como é que você exonera alguém com dez meses se prestou um bom serviço? A não ser que seja pedido. mas tudo indica que não foi pedido. Então, eu queria trazer essa questão à baila, porque a gente acabou de aprovar um projeto de lei que vai à sanção do governador para fortalecer a polícia militar com os concursos de 2014. Mas, ao mesmo tempo, vemos que a caneta do governador é uma caneta sem rumo, uma caneta que ora vai para um lado e ora que vai para o outro. Parece um Manaus sem rumo que não sabe em que porto vai atracar. Enquanto isso, a segurança pública fica entregue ao Léo, sem nenhum caminho. Muito obrigado pela parte, senhor. deputada Marta Rocha, por favor, declaração de voto. Presidente, eu quero repetir aqui a frase que falei quando... Boa fala. Acho que eu aperto. Fez um barulho quando você apertou. A gente tem alguma desligada o microfone. Oi? Eu quero, presidente, repetir aqui a frase que falei quando disse que a segurança vai mal, a segurança pública vai muito mal e eu espero que o governador esteja ouvindo o nosso discurso. E é importante que a gente aproveite esse momento em que nós estamos aqui tentando trazer para o governador uma solução para que ele imediatamente possa chamar novos policiais civis, possa formar esses policiais na academia da polícia militar, possa fortalecer a frente de trabalho da segurança pública, mas é inadmissível que ao longo dos seus cinco anos de mandato, que eu quero resgatar aqui, que o governador que aí está, aí está desde o dia, como governador do Estado, desde o dia primeiro de maio de 2020, e que em cinco anos o governador tenha escolhido seis chefes de polícia, corrigindo seis secretários da polícia civil. Eu quero dizer que eu fiquei na polícia civil exercendo o cargo de chefe naquela ocasião por três anos. E quando você tem continuidade, quando você tem apoio, quando você tem a possibilidade de formar a sua equipe, de organizar a sua tropa, você consegue produzir resultados. E fizemos concurso, inauguramos delegacias, e por aí vai. E hoje, quando eu vi o jornal, me chamou a atenção, senhor presidente, que eu tenho o hábito rotineiro de ler o Diário Oficial, porque é a maneira que a gente entende e conhece quais as estratégias que estão sendo adotadas pelo governo. E, para surpresa minha, não veio a nomeação do novo secretário da polícia civil. Eu não quero discutir nomes, eu quero discutir estratégias. E aí eu também quero, me permitam que os meus companheiros que fazem parte da base do governo tiveram uma decisão dura para ser tomada. Eu ousaria dizer que a Assembleia Legislativa sangrou para decidir se alterava algo que foi construído aqui. E eu quero me dizer que a base do governo foi fundamental na construção da lei orgânica da polícia civil e teve que mudar algo que foi construído pelo próprio governo, pelas representações do governo. E aí se traz o nome do secretário Amin e agora esse nome que era tão importante que foi, inclusive, capaz de alterar algo construído pelo próprio governo é desligado sem qualquer tipo de esclarecimento e a gente fica sujeita ao que dizem os jornais. Eu conheço os dois delegados, conheço o doutor Amin e conheço o doutor Felipe Cury e não quero fazer observações contra ou a favor desses dois profissionais da segurança pública. O que eu quero colocar, senhor governador, que não é desse jeito que se trata a polícia civil. O que eu quero colocar, senhor governador, que o senhor é que é o responsável pela segurança pública e o senhor demonstrou que não tem um plano estratégico de segurança pública. Embora não sendo base do seu governo, eu quero dizer que o senhor trata mal a sua base, porque o senhor obriga a sua base a mudar uma decisão construída aqui na lei orgânica com a participação da base e agora o secretário não é mais importante. Então, a segurança pública precisa de respeito. os profissionais da segurança pública precisam de tempo, precisam de estabilidade, precisam de estratégias e do jeito que o senhor está fazendo, o senhor está fazendo mal ao seu governo, à sua base e, sobretudo, ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu estava numa agenda em São Paulo com a direção nacional do nosso partido durante todo o dia de ontem e fiz questão de retornar, antecipar o meu retorno para que pudesse justamente participar da sessão de hoje presencialmente por dois motivos. O primeiro deles é porque estava em votação essa lei a qual eu sou um dos autores ao lado do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta Rocha, do deputado Marcelo Dino, do deputado Gualberto, que é sobre, mais uma vez, uma questão atinente ao concurso público e, por consequência, à segurança pública. Então, fiz questão e respeito aos senhores que estão na galeria hoje estar presentes. E o segundo motivo, presidente, é em relação ao episódio de domingo que eu pude em São Paulo tomar conhecimento dos desdobramentos, mas preferi utilizar institucionalmente a tribuna para me manifestar e farei no momento adequado no expediente final. Então, só para convidá-los a assistir, aqueles que estão acompanhando a sessão, para que possam observar o expediente final. Mas quero falar de forma objetiva aqui, presidente, em primeiro lugar, do que eu chamo de protagonismo do poder legislativo, presidente. O que está acontecendo aqui hoje é mais um gesto, ao contrário de algumas narrativas que querem impor, seja no calor da disputa eleitoral, seja da oposição, seja dos mal-intencionados, que há qualquer tipo de discórdia nesse parlamento. Há discórdia ideológica, há calor de discussão, mas há, sobretudo, uma união institucional muito grande demonstrada aqui hoje, na aprovação de mais um projeto visando salvaguardar o concurso público e, principalmente, a segurança pública. Há déficit operacional por incompetência de gestão em todas as polícias do Estado do Rio de Janeiro. Existe uma forma muito rápida, numa canetada, de resolver, pelo menos parcialmente, uma boa parcela desse déficit operacional, que é chamar esses homens e mulheres devotados que aqui estão para ingressar na força de segurança. Ninguém aqui está pedindo favor, ninguém aqui está pedindo para ser nomeado imediatamente, o que eles querem é que seja respeitada uma decisão dessa casa que foi transformada em lei, que é o fim da cláusula de barreira, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já culminou com o entendimento nacional do Poder Judiciário que acabou a cláusula de barreira no Brasil e que eles possam progredir para as demais etapas do concurso, se forem aprovados ou não no TAF, na investigação social, é problema deles, mas é legítimo que a gente possa fazer com que isso aconteça. E essas pessoas que muitas vezes se insurgem contra deputados dessa casa possam entender de uma vez por todas que a Assembleia sempre está e sempre estará ao lado de todos os concursados para ouvir e para poder intermediar algo com o Poder Executivo. E aí eu destaco, presidente, o protagonismo de V. Exª. V. Exª restaurou a esperança de muitas pessoas que aqui estão com um simples gesto de permitir democraticamente que todos participem da sessão, de dar ouvidos, de colocar a competência do Procurador-Geral da Casa, Dr. Robson, para ouvi-los, para intermediar uma discussão, uma audiência com o STJ, de modo que a gente busque um caminho para que seja efetivado o sonho e o anseio desses aqui que estão e da segurança pública que é um desejo do cidadão do Rio de Janeiro. Então, parabenizar a conduta de V. Exª e o que V. Exª falou aqui agora, que sempre estará aberto a ouvir todos os casos, é o caso da polícia, é o caso da CEAP, daqueles que estão acampados lá fora. Estou fazendo esforço junto ao Dr. Robson e à V. Exª para que a gente faça um encontro com a Defensoria Pública. O caso do Robinho, que é o caso isolado, que não está junto com os demais, mas que tem o ouvido dessa casa, o presidente já se manifestou que vai tomar partido. Então, presidente, de forma objetiva, parabenizar o deputado Luiz Paula, o deputado Amarca, o deputado Dino, o deputado Gualberto. Agora, eu não posso, presidente, deixar de falar do último tema e peço perdão à V. Exª por me estender. O que a gente soube pela imprensa no início da madrugada de ontem, de uma substituição abrupta de dois secretários de Estado, e aí eu me refiro mais especialmente à da Polícia Civil. Essa casa pagou o preço de ser acusada levianamente de novo cangaço, de querer interferir no comando das polícias no Estado. E a gente topou, porque quem está na vida pública tem que aceitar crítica, processo, discurso. a gente tem vaia, a gente topou o desafio e enfrentou todo o desgaste judicial, político, moral, de ser acusado de novo cangaço. Eu e V. Exª, junto com outros colegas que fazem a pauta da segurança pública, fomos os mais atacados nesse sentido, mas a gente suportou várias ameaças, inclusive, dizendo que nós interferimos. Entrou um delegado que essa casa em conjunto, todos os deputados da esquerda, da direita, do centro, a gente promoveu uma discussão aqui dentro e, através da democracia, foi a voto, não teve nenhum aceleumo em torno disso, teve discussão, todo mundo falou e a casa, como um todo, tiveram os que votaram contrários, que votaram favoráveis, mas a casa topou o desafio democrático de mudar uma lei que nós tínhamos construído um ano antes. Abrimos um precedente histórico e aí, dez meses, onde nenhum indivíduo é capaz, como bem disse a deputada Marta Rocha, de implementar a sua equipe, o seu plano, sai abruptamente numa canetada e aí os rumores que surgem é que conduziu mal uma questão pontual com o delegado, é que conduziu mal uma tal investigação, o que demonstra, se for confirmada essa hipótese, aí sim, uma interferência, não do legislativo, mas de figuras nefastas do próprio poder executivo que tentam interferir na condução das polícias. E não é o parlamento que faz isso, não. O que aconteceu ontem permite que no calor, e aí eu sou prova viva disso, no calor da discussão, onde eu sou hoje o candidato que tem na polarização ideológica o reverso daquilo que dois candidatos de esquerda fazem, já surgiu o rumor de uma candidatura dizendo que a troca da polícia foi motivada pela minha candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, que obviamente está intrinsecamente ligada à vossa excelência, que é o líder político desse processo, o presidente do meu partido e o maior entusiasta da minha candidatura. Então, se a gente não der um freio nisso, vai criando uma bola de neve e repercussões midiáticas de que essa casa está interferindo na segurança e não está. Eu tenho carinho e apreço ao delegado Amin, que sempre respeitou o parlamento, faço aqui uma moção de aplauso a ele e tenho certeza que todos os colegas serão signatários pelo bom serviço, apesar do curto tempo que prestou a polícia civil. Fica aqui, delegado Amin, o nosso respeito a tudo que o senhor fez, que nesse curto espaço de tempo, por mais que não pudesse ter implementado uma política pública a ponto de mudar definitivamente a história da segurança do Rio, mas prendeu muito quadrilheiro, miliciano, traficante, desbaratou quadrilhas logo nos primeiros momentos da sua gestão. Então fica aqui o nosso reconhecimento público. Pouco importa quem vai ser o delegado de polícia que vai assumir a chefia da polícia civil. Ele tem a obrigação institucional de nos receber. Seja ele quem for, ele é obrigado a sentar comigo e com qualquer parlamentar dessa casa para discutir aquilo que a gente representa, os setores que a gente representa, as populações que a gente representa. Então não tem favor, não tem compadrio, tem que ter respeito institucional e infelizmente o governo do estado não que tivesse que ter consultado a vossa excelência ou qualquer deputado, mas tinha que ter o respeito institucional de dizer, olha, uma pasta sensível, mais crítica do Rio de Janeiro. Na hora de vir aqui de pires da mão, implorar por orçamento, implorar para que a gente faça mudanças através de mensagens, sabem vir, vem como um gatinho esse plenário, mas na hora de tomar atitudes intempestivas, são verdadeiros leões. É necessário que o Poder Executivo passe a respeitar o Parlamento e passe a respeitar a população do Rio de Janeiro e tenha responsabilidade naquilo que está fazendo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Questão de ordem. Próximo orador. Questão de ordem. Para a declaração de voto, deputado professor José Mato, por favor. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero declarar meu voto favorável ao projeto que aqui se apresenta, de reclassificação dos candidatos. Saudar também aos autores pela importante iniciativa e saudar a vossa presidência pela celeridade em relação a esse projeto. Acho que a casa faz aqui uma correção, uma correção histórica frente a profissionais que deveriam já estar atuando dentro dessa casa legislativa, ou melhor, dentro da sociedade. Há um déficit operacional e a gente temos até que pensar mais, porque esses profissionais que aqui estão na galeria tiveram seu direito violado. Tiveram seu direito violado enquanto alguém que fiz, enquanto profissionais que fizeram um concurso e não tiveram sua aprovação e a sua nominação garantida. Então, fica aqui o nosso voto favorável a esses profissionais e vamos estar construindo e vamos estar construindo política pública para garantir a esses policiais que ora entram ao serviço público, condições de trabalho, condições reais de trabalho, porque nós também não podemos cair na bravata daqueles que incentivam a guerra, o ódio, e policial é para estar a serviço da população. Agora, eu também gostaria de forma muito objetiva, deputados e deputadas e galeria e todos que nos assistem pela TV Alerj, falar sobre o caso do secretário da Polícia Civil da sua exoneração. Primeiro, eu quero dizer que nós da bancada do PSOL não votamos pela mudança da forma da secretaria, presidente. Não fizemos, fizemos aqui o debate, demos a devida atenção, achamos que é legítimo o parlamento se posicionar sobre o tema, mas nós dizíamos e colocávamos que abria um precedente, um precedente histórico para mudanças arbitrárias vindas do governador. Nós colocamos isso aqui naquela pauta, naquele momento, naquele determinado fato. A história, infelizmente, nos deu razão, porque o governador colocou o secretário sem dizer o porquê estava colocando e está retirando sem dizer o porquê está retirando. Precisa, o governador precisa vir a público para dizer quais são os motivos reais que está tirando o secretário da Polícia Civil daquele cargo. ou seja, é um cargo de livre nomeação, mas o governador é eleito e, enquanto figura eleita, tem que prestar esclarecimentos à sociedade. Nós não podemos aceitar, nós, parlamentares que aqui estamos, não podemos aceitar de qualquer forma qualquer tipo de indicação, porque as mensagens chegam, nós debatemos, estudamos, vi os colegas defenderem, de uma certa forma, a necessidade técnica daquele delegado que assumia, nós do PSOL, dizemos o seguinte, olha, o método está equivocado porque a forma não é a forma correta e abre precedente para agora nós termos de uma forma qualquer no meio ao caos da segurança pública o governador aqui exonerando. Mostra que o governador não tem compromisso, não tem compromisso com a segurança do nosso Estado. Então eu quero registrar isso, aproveitar para registrar a nossa posição enquanto partido e também registrar a posição do meu mandato que aqui se segue. Muito obrigado quero dizer também que em relação ao plano de segurança o governador deveria apresentar um plano de segurança pública para todo o Estado do Rio de Janeiro, coisa que ele não faz. Muito obrigado e saudar aos novos ingressos da Polícia Militar. Obrigado, deputado, professor José Mar. Para a declaração de voto, deputado Alan Lopes. Senhor presidente, antes de mais nada quero parabenizar a todos que aqui estão, dizer a vocês que nós sempre encontrei diversas vezes os amigos aqui na rua e sempre fui honesto em dizer, nós não fazemos populismo com a pauta de vocês, porque tem gente que gosta de ficar pegando essas agendas e trabalhando com a angústia das pessoas. Eu estive, sou membro da Comissão de Servidores e nas primeiras sessões que participei via as pessoas falando de concurso de 2003, concurso de 2008 e acho uma covardia, uma tremenda covardia trabalhar com a angústia das pessoas. Então, sempre disse, como disse no caso dos bombeiros, quando desci da escada do Palácio Tiradentes, fui abordado por mais de 100 concurseiros que me disseram, deputado, ninguém quer falar com a gente e eu disse a eles, o que é que vocês estão precisando? Nós passamos num concurso, mas não nos chamaram, eu falei, olha só, eu não vou fazer aqui o show que muita gente gosta de fazer para amarrar vocês, eu não quero pedir voto de vocês, eu estou aqui para colaborar. O que aconteceu? e eles me explicaram, eu peguei o telefone na hora de vídeo e liguei para o secretário de bombeiro, o senhor Leandro, e disse a ele, o secretário, é o seguinte, eu estou com esse pessoal aqui, fale a verdade para eles, porque eu não vou trabalhar com a angústia de ninguém, porque se não tiver solução, eles têm que judicializar, é direito deles. Agora, não enrola. E ele disse, olha, infelizmente, esse edital não previa cadastro de reserva, assim, assim, assim. Está explicado, pessoal? Então, agora vocês podem entrar na justiça e vão atrás do que é direito de vocês. Então, dizer que, da minha parte, tudo o que vocês precisarem, eu sempre serei honesto com vocês, não vou trabalhar para tomar pauta de ninguém, nem para querer pedir voto depois, vocês têm aqui um soldado honesto e decente e que parabeniza a luta de vocês, porque nós sabemos que é o orgulho para nós, do Rio de Janeiro, ter vocês na frente da segurança pública do Rio de Janeiro. Agora, eu quero me dirigir, seu presidente, ao governador Cláudio Castro. Espero que ele esteja vendo essa sessão para parabenizá-lo. Parabéns, governador. O senhor fez exatamente o que o Eduardo Paes queria. Parabéns. O senhor caiu na armadilha dele. O senhor tem andado incomodado porque a mídia vem veiculando o que o Eduardo Paes tem dito, que o fracasso da segurança pública é culpa sua. E aí, esse ônus está caindo nos candidatos da direita porque são aliados do governo. O senhor está caindo exatamente na armadilha que o Eduardo Paes plantou para o senhor. Eu que, há poucos dias, fiz uma defesa do seu governo, que, inclusive, alguns jornais veicularam, porque sempre disse quando acerta a gente elogia, quando erra a gente critica, mas, infelizmente, o governo tem errado mais do que acertado, então as pessoas têm visto mais nós criticando do que elogiando. Eu espero, sinceramente, governador, que essa troca não tenha tido o dedo desses vagabundos que andam aí pelo palácio pensando em fazer covardia com os outros, hein? Porque nós sabemos que tem uma turminha que adora nomear a gente para botar os outros na colheira e fazer covardia. Eu espero que não haja arapongagem. como disse aqui os colegas, tomara que o senhor venha a público explicar qual foi o motivo da troca. Eu acho que o senhor caiu na armadilha do Eduardo Paes, mas espero, honestamente, uma explicação técnica, porque essa casa foi exposta, todos nós fomos alvos da mídia dizendo que aqui a gente coloca a mão, escolhe secretário, nomeia, e no fim das contas o presidente Rodrigo Bacelac levava a culpa, porque na mídia ele era o cara que escolheu o novo secretário. Ué, o que escolheu o novo secretário agora perdeu o secretário? Então ficou claro que não foi ele que escolheu. Eu espero, honestamente, que o senhor venha a público dizer de maneira técnica o porquê dessa troca. E volto a dizer, lamentável o senhor ter caído na armadilha do Eduardo Paes, achando que todo o desgaste do Rio de Janeiro com os candidatos está na imagem de vossa excelência. Aliás, para melhorar a sua imagem, governador, tem que trocar muito mais do que o secretário da Polícia Civil. Tem que trocar muito mais tem muito secretário que lhe desgasta muito mais e que deveria ser trocado. Agora, para ser bem honesto, só vai ter uma maneira de melhorar a imagem do Rio de Janeiro. É em 2026. E eu espero, sinceramente, que o povo do Rio de Janeiro não cometa mais esse erro. porque nós falamos, nós avisamos. Nós precisamos de gente que tenha coragem, que não coma na mão de ninguém, que não seja refém de ninguém e que bote, como diz no jargão popular, o pau na mesa. Para concluir, por favor, deputado Alonso. Ninguém vai ser refém de ninguém. Está cheio de vagabundo pensando que a gente é bobo, querendo plantar notinha no jornal contra a gente. Não tentem. É um aviso que nós estamos lhes dando. Vocês vão se arrepender profundamente, porque esse Estado vai virar um inferno. É uma mensagem que nós estamos transmitindo para o governo do Estado, porque aqui não tem moleque e não tem menina. Aqui a gente honra as calças que veste. Se vier fazer covardia contra mim e contra o deputado Paul Bell, vocês vão sangrar. Aguardem. Deputada Verônica Lima, por favor, para a declaração de voto. Para discutir, presidente. Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública que estão há pelo menos quase uma década travando essa luta. Se existe alguém que merece todo o mérito pela vitória no dia de hoje, na minha opinião, esse alguém são os trabalhadores que estão aí que não desistiram da luta. Se mobilizaram, se organizaram, travaram o bom combate e estão obtendo aqui na tarde de hoje uma vitória muito importante, justa. O debate da segurança pública, ele tem uma importância e uma relevância muito grande quando a gente vai discutir política pública para o Estado do Rio de Janeiro. O impacto que tem a violência na vida cotidiana do nosso povo, a forma como isso impacta a nossa qualidade de vida. Eu não votei, graças ao meu bom Deus, no governador Cláudio Castro, não sou da sua base, a gente está vendo aí o que está acontecendo na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a falta de investimento, a falta de planejamento e isso é apontado até pelos deputados da própria base do governo, porque na segurança pública você não consegue obter um resultado efetivo sem investimento, sem planejamento e sem pessoal. Você não vai conseguir com um efetivo reduzido dar conta da demanda da segurança pública. E eu acho também que a gente não pode ser hipócrita, esse debate não é um debate de esquerda ou de direita, eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu reconheço a importância que a segurança pública tem, que os agentes de segurança pública tem e na hora que a bandidagem se coloca, as forças de segurança tem que estar aí para cumprir o papel, para cumprir o seu papel institucional, é isso, ninguém gosta de covardia, ninguém tem que burlar a lei, mas dentro da lei, daquilo que preconiza a Constituição brasileira, as forças de segurança precisam se colocar, por isso, porque eu também sou cumpridora da Constituição, ela diz de maneira muito clara e inequívoca o papel de cada um no debate da segurança pública, e a gente não pode confundiá-los com bugares, principalmente quando a gente é deputado, principalmente quando a gente está se propondo a ser um agente de segurança pública, ó minha gente, desde que mundo é mundo, com essa Constituição que tem aí, quem tem que garantir a segurança pública do Estado é o governador, é o governo, o governo do Estado, o que a gente não pode é fazer um debate esquizofrênico de querer transferir para a municipalidade uma prerrogativa que constitucionalmente não é sua, o prefeito, os prefeitos podem interagir com o debate de segurança pública, podem, devem, devem, tem guarda municipal, tem, a gente agir para garantir a segurança pública através de um plano de iluminação pública, através de um plano de prevenção com parceria, como tem muitos lugares que a prefeitura banca com proez, ajuda, porque tem recurso, a prefeitura tem que se omitir não, o prefeito tem que se omitir não, não é uma fala de omissão, mas a prerrogativa é do governo do estado e o que aconteceu aqui nessa casa legislativa é que a gente abriu um precedente histórico, mudamos a lei orgânica para que o governador pudesse usar da sua prerrogativa e nomear e dez meses depois ele manda embora e não dá nenhuma satisfação para a sociedade e isso está errado, isso demonstra a incompetência do governo do estado para gerir uma pauta muito importante para o povo do estado do Rio de Janeiro que é a segurança pública, não adianta nem ele e nem os aliados dele quererem culpar prefeitos se ele mesmo nomeou e dez meses depois mandou embora, com que moral que alguém vai vir aqui dizer que a culpa é de um prefeito ou outro, se o próprio governador pede para mudar a lei orgânica muda a lei orgânica nomeia quem ele quer dez meses depois ele manda embora e não dá satisfação para a sociedade então quero aqui registrar o meu voto e da bancada do meu partido que é o PT favorável porque os trabalhadores são ser reconhecidos e a sua luta também declaração de voto deputado Pobel obrigado presidente quero aqui saudar a galeria dizer que além do voto favorável nós temos outros projetos que visa sanar e minimizar o dano causado pelo Estado para com vocês concursados dizer que o nosso mandato sempre foi um instrumento dos agentes públicos de segurança eu estive diversas vezes lá conversando com vocês em algumas ocasiões sempre me coloquei à disposição e dizer que o parlamento está fazendo o seu papel na liderança do nosso presidente Barcelar mas sabemos que nós temos um governador frouxo que pode muitas das vezes sentar em cima desse projeto de lei não sacionar não regulamentar mas nós estaremos aqui cobrando essa situação de todos os concursados presidente falar desse episódio nojento praticado pelo governador governador quando precisa vem de pires na mão para essa casa assim fez quando nós mudamos a lei orgânica da polícia civil até a casa entendeu por ser a indicação de um delegado renomado tecnicamente aprovado por todos e assim o nós fizemos mudamos a lei orgânica debatemos aqui o governador procurando a casa tentando diálogo buscando diálogo mas infelizmente presidente o governo é um governo sem pulso nós não temos um homem firme à frente do governo um governador que se emprenha pelo ouvido de alguns apaniguados as pones que os rodeiam no palácio e a todo momento fazem indicações de nomeações políticas nas polícias do Rio de Janeiro nós estamos vivendo uma crise institucional vivemos o pior momento do Rio de Janeiro no que tange a segurança pública nós estamos vendo aí o noticiário presidente muitos deles abafados assalto durante o dia de fuzil a carro de passeio a restaurantes a bares de fuzil nós recebemos a notícia que nós estamos derrubando fuzil aqui em Botafogo barra diversas vezes e aí como o governador gosta de se emprenhar pelo ouvido ele se incomoda quando um blogzinho faz uma crítica e vem um outro desqualificado que não tem moral alguma para criticar nada que é o senhor Eduardo Paes critica a segurança pública e o governador cede a pressão do nervosinho da Odebrecht presidente ora segurança é obrigação do Estado claro mas é TV de todos o que o Eduardo Paes faz pela ordem pública do Rio de Janeiro a não ser perseguir trabalhador persegue ambulante persegue motorista de aplicativo persegue mototáxi motorupe persegue trabalhador e muitas das vezes deputado Rodrigo Amorim como nós estivemos in loco fiscalizando nós estamos vendo ali o instrumento de trabalho de um de um motorista de um mototáxi sendo levado pela secretaria de ordem pública e aquele trabalhador deputado Márcio Galberto sendo jogado ao desemprego aquele instrumento de trabalho seja sua mercadoria seja sua moto seu carro é o seu sustento é isso fazer pela segurança pública do Rio pela ordem pública ele não ele não some nada junto ao governo do Estado para melhorar a segurança pública pelo contrário presidente aquele escárnio que ele fez na Avenida Brasil hoje facilita e incentiva roubo que vai acontecendo na Avenida Brasil as pessoas estão andando a 40 km por hora 50 km 30 km por hora na Avenida Brasil virando isca na mão de vagabundo ou seja o Rio de Janeiro está ferrado em relação aos administradores tanto no governo do Estado quanto a Prefeitura da capital presidente fui pego de surpresa nessa madrugada com a exoneração do delegado a mim como foi dito aqui por alguns colegas parlamentares 10 meses para consertar para acertar para ajeitar a segurança pública é inviável é impossível não dá para ajeitar uma casa em 10 meses não dá para acertar uma casa em 10 meses foram 6 secretários da Polícia Civil em 5 anos nós sabemos que não é pelo secretário não são pelos números são por meia dúzia de baba-ovo do governador que o rodeiam no palácio que ficam ali falando o que o governador quer ouvir não falam o que o governador tem que ouvir e o governador por vaidade presidente acata aceita o que os seus aspones falam para si opinam para si e tomam uma atitude dessa fica aqui presidente o meu repúdio para concluir por favor para concluir presidente por favor fica aqui o meu repúdio a essa atitude do governador Cláudio Castro falta de respeito com essa casa porque eu sou membro da comissão de segurança pública e sequer a comissão de segurança pública foi comunicada eu não estou dizendo consultada a comissão de segurança pública sequer foi comunicada desse ato impensado do governador mais um ato que mostra que o governo Cláudio Castro acabou presidente obrigado deputado Babel deputado Yuri por favor para a declaração de voto presidente declarar aqui o voto da bancada do PSOL parabenizando o senhor pela condução do processo todos os autores colegas desse importante projeto e principalmente valorizar a garra de vocês que esperaram e lutaram por 10 anos para que justiça fosse feita eu sou professor já lecionei em cursinhos preparatórios para concurso e eu sei o quanto que vocês se esforçaram para poder fazer as provas para poder se preparar e é inadmissível terem ainda que fazer o trabalho do Estado durante 10 anos de reconhecerem o erro que foi feito no dia 31 de agosto de 2014 são 10 anos lutando por justiça e eu tenho certeza que as forças de segurança pública a polícia militar ganham com vocês pela demonstração de compromisso com o Estado do Rio de Janeiro é uma pena que o compromisso com o Estado do Rio de Janeiro que vossas excelências possuem e que vão demonstrar nas ruas protegendo o povo fluminense não é o mesmo compromisso do governador Cláudio Castro eu quando vim para essa casa apresentei uma indicação que já era defendida por vários parlamentares que era a volta da Secretaria de Segurança Pública para pensar continuidade para pensar a inteligência para pensar a articulação das polícias infelizmente demorou muito mas felizmente essa casa conseguiu pressionar o governador e nós aprovamos a Secretaria de Segurança Pública retornando só que é o seguinte eu percebi que a gente pode ter uma Secretaria de Segurança Pública essa casa pode fazer justiça ao lado de vocês como está fazendo hoje mas enquanto o governador Cláudio Castro estiver sentado na cadeira de governador a segurança pública vai continuar o caos que está esse caos por conta de incompetência porque não é possível você ter cinco secretários de Polícia Civil porque nós vamos para o quinto agora em quatro anos a continuidade é um princípio da administração pública todos nós independente da esquerda da direita ou do centro somos contrários a um governo que chega e desmonta o que foi feito de bom pelo outro governo e eu pergunto para vocês o que que motiva a incompetência além dela o que que motiva o governador Cláudio Castro a fazer mais uma troca no comando da Polícia Civil quais são os interesses quais são os receios eu disse que vi ali na imprensa que era uma motivação pessoal dele e aí essa casa está lembrando que o governo do Estado não pode ser tocado por motivações pessoais o governo do Estado tem que ser tocado por espírito público espírito público principalmente e um dos assuntos mais urgentes do nosso Estado que é a segurança pública essa casa fez a parte dela a base do governo mesmo a gente votando o contrário nós da oposição deu lá o tempo que era necessária a mudança na lei orgânica para que o ex-secretário assumisse ou seja os deputados da base do governo cumpriram o trabalho de dar a governabilidade para que o Cláudio Castro tomasse as suas decisões e o que ele faz hoje novamente é um desrespeito não só com os deputados da base mas com todo o conjunto de deputados e deputadas dessa casa que percebe que o governador não tem sequer o respeito de discutir a segurança pública e os nomes que estão à frente dela no Estado do Rio de Janeiro presidente valorizo o seu trabalho valorizo o conjunto dos deputados mas te digo a gente vai passar por dois anos muito difíceis porque se continuar do jeito que está com o Cláudio Castro tomando decisão do jeito que toma ouvindo quem escuta nós vamos ter muito trabalho e não é nem para avançar não é para não deixar que ele destrua mais o Estado do Rio de Janeiro mas nós vamos estar aqui firme assim como vocês tiveram nos últimos dez anos para garantir que o povo do Estado do Rio de Janeiro tenha a segurança pública que merece parabéns obrigado deputado 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 Jordi por favor para a declaração de voto primeiramente boa tarde boa tarde a todos os concursantes da Polícia Militar de 2014 eu quero falar eu quero falar uma coisa para vocês tem muita gente que se intitula resistência mas vocês são a manifestação da resistência no que a gente se refere há dez anos lutando por trazer justiça ao que já deveria ter sido reparado lá de trás então quero parabenizar a vossa excelência Rodrigo Amorim deputado que inclusive é autor desse projeto e pedi a todos os autores com a autoria desse projeto parabenizar o seu presidente Rodrigo Bacelar pela tempestividade como atendeu a categoria de concursandos é importante salientar aqui que ninguém está pedindo para ser integrado à Polícia Militar de pronto mas que seja respeitado o processo seletivo de 2014 que foi decidido de forma injusta a respeito de vossas excelências porque algumas pessoas de maneira isolada tiveram na justiça o seu direito tutelado e infelizmente mais de 400 pessoas mais de 400 concursandos não tiveram a oportunidade de continuar o concurso essa casa traz justiça traz a luz da justiça e espero que o governador Cláudio Castro respeite a decisão dessa casa e convoquem todos vocês para continuarem o concurso senhor presidente mais uma vez quero parabenizar e pedir coautoria e para finalizar eu estava escutando aqui a fala da deputada Verônica Lima e ela acusou o governador Cláudio Castro de incompetência de incompetência a deputada Verônica Lima entende muito bem ela faz parte de um governo que tem 6 bilhões e 300 milhões de orçamento mas que tem mais de 3 mil crianças fora das creches a gente tem cracolândias espalhadas pela cidade a gente não tem um hospital de alta complexidade a gente tem 6 mil tablets e não entregue a criança dentro das escolas públicas deputado Jordi para concluir por favor a gente tem 6 bilhões de orçamento e uma cidade entregue as baratas e vossa excelência entregue também é um governo corrupto e de incompetência vossa excelência conhece muito obrigado senhor presidente deputada Verônica Lima foi mencionada presidente eu fui citada pode ir eu hoje não estava nem por favor claro presidente a senhora foi de verdade mencionada hoje eu não estava nem muito afim mas infelizmente eu fui citada vou ter que responder não primeiro lugar queria dizer para vossa excelência duas coisas só porque essas duas coisas já respondem a primeira é vossa excelência não está dizendo a verdade tanto vossa excelência não está dizendo a verdade que o governo da cidade de Niterói é um governo bem avaliado e tanto eu estou dizendo a verdade que o irmão de vossa excelência está disputando a prefeitura lá e está perdendo as eleições no primeiro turno vossa excelência ficar aqui gritando protagonizando para poder fazer corte botar na internet mas eu quero dizer uma coisa para vossa excelência não adianta vossa excelência gritar em outubro o irmão de vossa excelência vai perder mais uma vez para o grupo político que eu tenho muito orgulho de fazer parte vossa excelência é mentiroso com as calúnias e com as grosserias políticas que vossa excelência costuma proferir e vou me poupar para depois responder vossa excelência no expediente final obrigado deputado fábio silva declaração de voto por favor declaração de voto hoje não é dia de briga hoje é dia de comemoração aprovação do projeto 3996 de 2024 aliás parabenizar aqui vossa excelência pela celeridade na aprovação desse projeto parabenizar a todos os concursados e dizer uma coisa para vocês eu já estou nessa casa aqui há 22 anos é raro muito raro ver a educação a sensatez e pessoas tão ordeiras como vocês fizeram aí na aprovação desse projeto é muito raro ver isso e eu acho que isso que inclusive contribuiu para a celeridade na aprovação desse projeto não foi presidente parabenizar os nobres colegas deputados autores do projeto e se possível deputado Rodrigo Morim se puderem me dar humilde coautoria aqui para um deputado que está sempre com vocês eu me sentiria muito honrado deputado Marcelo Dino com relação seu presidente a essa troca do delegado Marcos Amir pelo Felipe Cury quem sou eu aqui para dar pitaco na área de segurança mas com a pouca experiência que eu tenho isso me causou muita estranheza na medida que estava indo num caminho correto então eu não 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 concordei com essa mudança do secretário confesso a vossa excelência e repito me causou muita estranheza ainda mais no período noturno na madrugada não sei que horas que foi Rodrigo Morim Rodrigo Morim falou aqui então isso me causa muita preocupação seu presidente queria deixar isso aqui registrado muito obrigado muito obrigado deputado Fábio Silva mas deputado Thiago Rangel para a declaração de voto é presidente encaminho meu voto favorável a esses guerreiros que em nome do meu primo Diego Chagas eu cumprimento aqui todos os presentes sei da luta de vocês são dez anos não são dez dias presidente pouco eu uso essa tribuna para poder criticar o governo Cláudio Castro quando eu tenho que elogiar o governador eu elogio eu venho aqui no púlpito elogio por todos os benefícios que ele fez por nossa região sou que é presidente que é meu conterrâneo que eu tenho muito orgulho de te ver presidente da Assembleia Legislativa pela condução de vossa excelência aqui na Assembleia Legislativa com os demais colegas deputados de uma forma democrática mas o que me preocupa é que ao entorno do governador Cláudio Castro infelizmente as pessoas começam a disseminar na cabeça do governador situações que deixa o governo frágil e a gente sabe que a área da segurança é uma área que vive em crise e eu aqui vou sair em defesa do delegado a mim inclusive eu quero aqui parabenizar delegado pelo excelente trabalho que vossa excelência fez durante esses dez meses à frente da chefia da polícia civil que nenhum super homem vai conseguir dar jeito na secretaria de segurança pública na secretaria da polícia civil com apenas dez meses no cargo e isso me deixa preocupado porque a gente sabe que o que está acontecendo é a milícia é o tráfico infelizmente o governador Cláudio Castro quando precisou da gente de nós deputados para que mudássemos mudássemos uma lei orgânica da polícia civil deputado Galberto nós de pronto atendemos até pelo fato de conhecer o delegado a mim e saber da sua conduta mas o que eu quero aqui que o governador esclareça para a gente que de fato o que que motivou a exoneração do delegado a mim que estava conduzindo de forma muito correta a polícia civil conheço o delegado a mim sei da sua conduta sei da sua luta sei da sua disposição de trabalho então senhor presidente o que eu quero aqui hoje pedir explicação ao governo enquanto deputado dessa da base do governo do estado é que o governador pelo menos respeite esse parlamento respeite o povo do estado do Rio de Janeiro porque infelizmente se continuar assim deputado Rodrigo Amorim esse estado não vai acabar bem nós já tivemos diversos problemas com diversos governadores e eu não quero estar aqui nesse parlamento para presenciar mais um desses problemas para concluir por favor obrigado presidente muito obrigado deputado deputado Mink por favor para a declaração de voto presidente para ser lá serei breve serei breve primeiro eu queria parabenizar vocês que lutaram não desistiram correram atrás dos seus direitos e conseguiram queria parabenizar os deputados autores do projeto deputado Luiz Paulo Marcelo Dino Márcio Galberto Marta Rocha Rodrigo Amorim correram atrás e eu quero dizer que a justiça foi feita parcialmente na segunda etapa vamos fazer o cumpra-se o cumpra-se porque o governador tem que chamar mesmo respeitar essa essa reclassificação então nós vamos estar com vocês pelo cumpra-se queria também deputado presidente Rodrigo Bacelar sem aprofundar declarar que o secretário de Polícia Civil ele foi muito correto conosco o delegado a mim sempre que foi requisitado pelo menos pelo meu mandato pelas nossas comissões ele respondia prontamente ele tomava providências eu denunciei a formação de uma milícia num local na Lagoa vendendo segurança privada dois dias depois ele botou um carro lá acabou com aquele assunto pedi para ele expandir a decrade para o interior ele recebeu o pessoal e começou a instalar em algumas delegacias departamentos da decrade enquanto não faz uma nova pelo menos em algumas delegacias deputado Marcelo Dino ele fez isso então sem querer entrar na disputa eu quero aqui declarar que o delegado a mim foi muito correto muito respeitoso e acho que sim nós deveríamos ter pelo menos uma satisfação de porque é uma mudança na política de segurança foi alguma falha cometida eu acho que o parlamento eu não vou aprofundar porque alguns deputados até da base do governo foram muito mais eu nunca vou conseguir concorrer com nível de declaração enfática mas o que eu quero dizer é que primeiro ele foi uma pessoa correta e segundo que eu gostaria de saber mesmo não sendo na base se há uma inflexão na política de segurança se for para melhor mas qual é qual foi o erro grave cometido seria interessante nós aqui como foi dito que votamos orçamento merecemos uma satisfação não vou polarizar acho que é dia de comemoração mais uma vez vocês estão de parabéns e vamos para o cumpra-se para o cumpra-se para isso ser cumprido mas deputado Dino pela ordem mas eu sei se vai declarar a vota para o ímpar aí por favor nós precisamos seguir a pauta não tira o para o ímpar tá vendo Luiz tira o para o ímpar aí porque a gente tem que seguir a pauta deputado Márcio Galberto por favor declaração de voto senhor presidente por favor para a declaração de voto senhor presidente eu gostaria de parabenizá-lo em primeiro lugar porque mais uma vez colocou a assembleia legislativa a serviço da pauta segurança pública que hoje é o carro-chefe no estado do Rio de Janeiro então deixo aqui o meu parabéns de forma pública por ter tomado assim mais uma vez esse firme compromisso com o povo desse estado e com aqueles que estão reivindicando há muitos anos para que assim possam ingressar na nobre instituição que é a polícia militar do estado do Rio de Janeiro essas pessoas que aqui estão pessoas eles não são candidatos eles não são números eles não são eleitores eles são pessoas eles possuem dignidade e por muitos anos infelizmente eles não foram tratados assim mas graças a Deus esses tempos nebulosos tiveram fim portanto eu sou coautor deste projeto de lei junto com aqueles nomes que ali estão e que já foram citados mais uma vez a assembleia legislativa aprova um projeto de lei de suma importância para a área de segurança pública e é preciso deixar claro que nesses seis anos que nós estamos aqui pelo menos nesses seis anos todas as pautas importantes para a área de segurança pública foram aprovadas pela LERJ isso tem que ficar muito claro e isso é muito importante então eu faço votos Rodrigo Amorim que o governo do estado possa ouvir ouvir atentamente tudo o que foi falado que o governador não leve essas críticas para o campo pessoal que ele possa ruminar que ele possa discernir e fazendo isto fazendo este processo ele possa ter discernimento e sabedoria e também humildade e simplicidade porque nós sabemos que a soberba precede a ruína que ele no gesto de humildade ele possa reconhecer que a Assembleia Legislativa também tem muito a contribuir com a pauta de segurança pública e infelizmente por muitas vezes ele não tem ouvido esta casa ele não tem chamado não somente a comissão de segurança pública ele não tem chamado por exemplo a presidência da LERJ e muitos deputados para poder opinarem sobre pautas que são de suma importância como por exemplo a pauta segurança pública então o governador precisa ouvir esta casa ninguém quer mandar no governo ninguém quer tomar aquilo que pertence a ele ele foi eleito nós reconhecemos isso mas nós queremos colaborar nós queremos contribuir porque entendemos que também representamos uma parcela importante da sociedade que quer ter vez e voz por meio de nós que aqui estamos é uma questão de respeito não é uma questão de vassalagem e isso precisa ficar muito claro eu também gostaria de trazer a pauta que somente um louco presidente faz sempre as mesmas coisas e espera resultados diferentes só um louco faz sempre as mesmas coisas e espera resultados diferentes se tem algo que não está dando certo é porque precisa ser modificado se o caminho tomado não é o melhor a rota precisa ser redirecionada e nesse redirecionamento nós podemos contribuir para isso nós podemos também fazer a diferença e o governo do estado precisa compreender isso já caminhando para o fim eu parabenizo a todos vocês pela luta nós que fique muito claro doutor robson nós não estamos fazendo nenhum favor para os senhores os senhores hoje alisson são fundamentais para que a segurança pública do estado do rio de janeiro dê certo sem vocês sem segurança pública o estado literalmente para a economia para e nós não queremos isso existe um déficit enorme e vocês estão preparadíssimos maduros para ingressarem nos quadros da polícia militar do estado do rio de janeiro e colaborarem diretamente para a defesa da sociedade por fim por fim senhor presidente eu vou terminar antes que o deputado marcelo dino me agrida ele quer ir embora pedir voto é verdade eu sou para candidato eu sou candidato já que falaram que não seríamos né presidente mas a pauta a pauta é importante para a vossa excelência marcelo com certeza eu gostaria de dizer que o prefeito Eduardo Paes ele tem responsabilidade sim na área de segurança pública a facção da qual ele faz parte está há mais de 20 anos no poder então ele não pode chegar agora e querer responsabilizar o governador somente ou os seus adversários políticos como o deputado Rodrigo Amorim aliás ele é muito ousado porque querer botar a culpa da tragédia de segurança pública no deputado Rodrigo Amorim no deputado Ramagem no mínimo é uma ousadia intempestiva da parte do prefeito Eduardo Paes ele não tem moral para isso nós sabemos que alguém que fez parte da gangue dos guardanapos do bonde dos guardanapos que se diz soldado do Lula e nós sabemos que o maior legado da esquerda na área de segurança pública é o comando vermelho e ele está unido a esta facção ele não pode virar senhor presidente e dizer que não tem nada a ver com a área de segurança pública nós sabemos que falta de iluminação colabora por exemplo para que uma mulher seja barbaramente estuprada para que um jovem seja assaltado nós sabemos que engarrafamento hoje no Rio de Janeiro de alguma maneira colabora também para arrastões nós sabemos dos impactos desordem urbana crescimento desordenado favelização nós sabemos que tudo isso vai colaborar e que essas pautas municipais impactam também elas na área de segurança pública que são dados concretos então prefeito Eduardo Paes assuma também a sua responsabilidade para a tragédia na área de segurança pública as vossas digitais estão presentes nisso sim o senhor faz parte desse grupo que dilapidou a área de segurança pública que denegriu a imagem das forças policiais então assuma suas responsabilidades nesse exato momento histórico muito obrigado senhor presidente viva a polícia militar viva a polícia civil viva a área de segurança pública muito obrigado muito obrigado deputado março galdeto deputado marcelo dino por favor senhor presidente meu mandato passado foi muito pautado na questão da fiscalização da saúde me lembra na pandemia a luta que travei mas esse mandato tem sido muito pautado posso falar que quase exclusivamente na questão da segurança pública conforme foi dito aqui por vários colegas e eu volto quando entrei na polícia militar o roubo era cometido com 38 no máximo com uma pistola hoje estão roubando com fuzis não é um só não são diversos fuzis então hoje quando vai falar dessa questão da segurança pública seja polícia militar polícia civil polícia penal degase ou até propriamente o bombeiro me causou uma estranheza muito grande quando eu me deparei com a troca do secretário da polícia civil e quero relatar aqui senhor presidente o que vem acontecendo na minha região nós estamos num momento em que vamos escolher quem vai estar à frente como prefeito ou de vereadores e na região de Campos Elísios tem um um traficante chamado Joab que está proibindo alguns candidatos a vereador a estar exercendo seu direito tão sonhado e aí eu quero relatar vossa excelência que eu já notifiquei a polícia federal mas pasme no mesmo instante em que eu falei e mandei uma mensagem para o nosso ex-secretário Marcos Amin de pronto emprego a delegada da 60DP doutora patrícia todos os policiais entraram em contato comigo e não é só isso já fiz outras denúncias a polícia federal como por exemplo as vagas da reduc estão indo primeiro para a mão do tráfico desse mesmo traficante para que chegue já falei isso aqui na tribuna mas quem realmente entrou fazendo investigação para realmente coibir todo esse tipo de coisa foi a polícia civil a meu pedido a minha solicitação e o nosso secretário imediatamente botou toda a polícia civil junto com a polícia militar que ali também coronel Vinicius fazendo excelente trabalho coronel Marcelo Menezes também e aí eu pergunto por que trocar um secretário tão bom e tudo que eu fiz de pedido a ele foi coisas republicanas e de interesse da população e aí você vê com 10 meses sendo o quinto secretário a ser substituído nessa pasta governador essa é a pasta mais sensível que nós temos como eu sempre falo o Rio de Janeiro tem muito a crescer na questão do turismo mas primeiro nós temos que olhar a questão da segurança pública que hoje senhor presidente infelizmente é a parte mais sensível que nós temos e eu louvo presidente agradeço a Deus ter o senhor à frente dessa dessa luta da batalha aqui no parlamento junto conosco para nos dar voz para nos ajudar para que realmente possamos fazer o direito da população e não somente da população mas dos policiais que são homens e mulheres que estão sempre ali guerreando então eu quero aqui externamente o agradecimento ao secretário Marcos Amin que fez um excelente trabalho e que me deixa muito triste hoje a saída desse secretário que realmente fez um excelente trabalho à frente da paz não tendo tempo suficiente para realmente responder como eu tenho certeza que ele responderia com a sua competência obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Dino deputada Verônica pela ordem presidente por favor presidente queria pedir vossa excelência um instante para falar sobre algo que ocorreu no domingo à tarde aqui na cidade do Rio de Janeiro bom em primeiro lugar quem conhece a nossa trajetória política a nossa caminhada sabe que a gente gosta do debate político privilegia o debate político determinados modelos de disputa política que levam às vezes ao desrespeito a fulanização do debate a personificação agora mesmo aqui no plenário presidente eu fiz uma fala uma fala comum muito parecida com a fala de outros colegas que me antecederam ouvi democraticamente sentadinha ali a crítica fui citada levantei para responder quando vi no microfone o deputado que tinha me citado ficou aqui grunindo né peço a vossa excelência que seja sempre como é atencioso a esse tipo de coisa né porque isso se caracteriza numa falta de respeito e numa violência no momento em que um deputado e uma deputada está fazendo uso da fala no microfone o outro ou a outra que está sendo criticada tem que esperar tem que aguardar o momento de responder tem que aguardar para ver se vai ser citado ou não né ele me citou eu aguardei quando vim para responder ele começou a gritar aqui e não houve interferência da mesa isso é muito ruim eu queria chamar atenção de vossa excelência isso tem sido recorrente e eu não quero ter que levantar os meus decibéis não quero né não quero eu vou ler aqui presidente uma carta aberta em defesa da democracia e contra a violência política foi reportado a nós a bancada do PT a bancada do PSOL do PCdoB do PSD do cidadania do PDT do PV do MDB do Partido Verde algo que teria acontecido no domingo de campanha aqui na cidade do Rio de Janeiro no bairro da Tijuca e foi reportada a nós que um deputado dessa casa o deputado Rodrigo Amorim membro da CCJ teria se envolvido numa confusão que culminou num ato de agressão física a um militante do PT chamado Leonel de Esquerda que tem por hábito inquirir ir até as pessoas e perguntá-las sobre sua posição política porque que se portou desta ou daquela forma eu queria dizer inclusive que esse tipo de expediente ele é utilizado em larga escala na política atual você vai ver figuras de direita figuras de extrema direita que utilizam as redes sociais vão à rua e começam a inquirir figuras políticas de outros campos ideológicos fazendo inquisição questionamento isso causa desconforto mas esse desconforto não pode ser motivo para uma reação desproporcional e violenta não se responde a uma inquisição política com agressão física como foi reportado a nós nós aqui da bancada de esquerda de oposição não costumamos fazer pré-julgamento ou juízo de valor determinadas questões precisam ser verificadas senhor presidente pelas forças de segurança mas nós vimos o vídeo com atenção certamente ele vai ser pereciado certamente vai ter algum tipo de resolução das forças de segurança em relação ao que aconteceu no domingo agora o que cabe a nós é sermos solidários com o companheiro leonel de esquerda que é uma figura política que nós conhecemos sabemos que não tem conduta política violenta né e nós queremos aqui desde já reafirmar nossa solidariedade e fazer a leitura da carta carta aberta em defesa da democracia e contra a violência política desde o fim do regime militar em meado dos anos 80 temos eleições cada vez mais livres e democráticas o Brasil é hoje uma das maiores democracias do mundo com mais de 100 milhões de eleitores comparecendo às urnas a cada dois anos infelizmente nos últimos anos a violência política tem sido uma arma utilizada por extremistas de direita que tem saudade de um passado sombrio marcado pela falta de liberdade perseguições de tortura setores que no dia 8 de janeiro tentaram dar um golpe de estado e foram rechaçados na última semana vários companheiros foram vítimas de agressões culminando com a violência sofrida pelo candidato Leonel Quirino no domingo agredido pelo candidato a prefeito Rodrigo Amorim e seus assessores Leonel está internado no hospital Glória Dor cito aqui que ele teve alta na noite de ontem a democracia e a liberdade não combinam com a violência política não podemos aceitar que um deputado estadual candidato a prefeito fique impune depois de praticar uma agressão covarde como foi a agressão a Leonel Quirino Rodrigo Amorim possui reiterado comportamento relacionado a violência política em sua curta trajetória na vida pública a quebra da placa da vereadora Marielle Franco a condenação criminal colegiada por violência política em razão da agressão a vereadora de Niterói Beni Brioli e agora a agressão física ao candidato Leonel Quirino além disso são vários outros episódios de truculência e violência que engrossam o seu currículo político demonstrando seu total menosprezo de respeito àqueles que pensam diferente por tais razões serão tomadas medidas necessárias para representar juntas autoridades tanto no âmbito eleitoral criminal buscando a punição exemplar que se espera para uma situação tão covarde e reprovável assinam partido dos trabalhadores PCdoB PV PSB PSD cidadania PSOL e PDT fiz aqui a leitura desses partidos políticos que se manifestaram na tarde de hoje em relação ao que aconteceu no domingo vamos aguardar aqui o debate político ainda não estamos evidentemente escritos mas esse aqui é o nosso posicionamento na tarde de hoje senhor presidente agradeço deputada Verônica Lima apesar do deputado Amorim ter sido citado a gente num acordo com vossa excelência ele se inscreveu para falar no expediente final a gente concedeu que vossa excelência fizesse a leitura eu estou muito à vontade porque no dia do fato como presidente da União Brasil no âmbito do estado do Rio de Janeiro liguei para o envolvido no caso o candidato do meu partido Rodrigo Amorim que me deu a versão dele eu tenho certeza e ele sabe que eu não coadundo com esse tipo de coisa não sou fluxicheiro não sou esquentado mas eu acho que a política ela tem que ficar no campo da divergência ganha quem grita mais alto quem justifica melhor quem questiona melhor falei para ele que a União Brasil de forma alguma compactua com esse tipo de atitude mas ele tinha esclarecimentos que ele considerava pertinente então falei que o senhor se apresente à delegacia de polícia então imediatamente comprove o que o senhor está falando porque é claro que a gente não pode permitir no estado democrático de direito em pleno século XXI que a gente leve para ir a esse campo mas como vossa excelência bem colocou deputada Amorim não vale para um lado nem vale para o outro como a deputada Verônica Lima bem colocou também claro cada um tem que defender o seu lado que as autoridades competentes possam de fato até o final dando direito a ampla defesa e o contraditório quem conhece o Bacelar sabe que eu sou um garantista e feito isso claro que se restar comprovado o abuso o exagero ou a ilicitude do fato do companheiro Amorim doa quem doer ele vai ter que responder aos ditames legais mas que o senhor possa se manifestar no expediente final agradeço da cordialidade para a gente seguir a pauta eu esqueci de citar o MDB também é signatário ok sem problema gostaria de finalizar aqui também a discussão do primeiro projeto conforme acordado foi autógrafo devidamente aprovado pegando carona na fala de alguns deputados o que realmente nos chama a atenção é a maneira ordeira carinhosa e respeitosa respeitosa que vocês tem conduzido isso com a gente aqui a gente é a casa do povo a gente está aqui para representar vocês e sempre com bom acordo com boa educação a gente consegue com as mãos dadas chegar a um resultado melhor repito quinta-feira está devidamente marcado e por fim na situação do ex-chefe de polícia civil eu gostaria apenas de desejar sucesso ao delegado Marcos Amin sucesso também ao que chega eu acho que acima de qualquer desejo pessoal tem que prevalecer o estado do Rio de Janeiro a boa segurança pública os bons resultados prefiro não adentrar a postura do governador porque a caneta é dele ele foi eleito para isso ele tem o direito de exonerar de nomear quem ele decidir mas fica aqui o meu apreço ao companheiro Amin que por muitas das vezes deputado Luiz Paulo caiu na minha conta como meu indicado mas eu não tenho problema algum com isso porque a verdade sempre prevalece e o mesmo veículo que lá atrás colocou isso no meu colo hoje eu tive a oportunidade vou aqui sem necessidade de mencionar o nome receber a ligação do repórter para falar assim hoje realmente passado 10 meses está respondido que esse apadrinhado não era seu mas a vida é feita dessa maneira eu posso dizer que a gente não tem mais o chefe de polícia Marcos Amin mas eu ganhei a partir deste episódio desde a nomeação dele para cá o amigo Marcos Amin porque poder cargo isso tudo passa não é mim que eu sou um defensor que o que a gente carrega da vida é cumplicidade companheirismo em respeito da convivência que a gente tem diariamente vamos seguir a pauta obrigado a todos devidamente dado o direito de manifestação a todos independentes do partido conforme eu também havia orientado desde ontem que permitiria muito obrigado anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 946A de 2023 de autoria dos deputados Fred Pacheco e Índia Amelau que dispõe sobre a criação de um portal de atendimento comunicação e recepção de denúncias para atender as pessoas com deficiência PCD no âmbito do estado do Rio de Janeiro visando melhorias na acessibilidade em discussão no evento quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo gostaria de registrar a presença do meu amigo vereador do município do Rio de Janeiro Rogério Amorim seja bem-vindo a este parlamento anuncio projeto de lei número 3.122A de 2024 de autoria da deputada da deputada Lucinha que institui o programa fluminense de atendimento às pessoas com doença renal no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão rendação do vencido projeto de lei número 1264A de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a super rádio Saara em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo próximo da pauta foi retirado definitivamente a pedido do autor anuncio em discussão única projeto de resolução 243 de 2023 de autoria deputada Franciane Mota que concede o diploma José Alencar Tatiane Dutra Rosa Pérez parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis a relatoria do deputado Guilherme Delaroli em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 644 de 2024 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao jornalista Hernani Alves parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 651 de 2024 de autoria deputada deputada Zeidã que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Fábio Oliveira Pavão presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 787 de 2024 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor doutor Roberto Rangel Alves da Silva parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 287 de 24 de autoria do deputado Verônica Lima solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre as obras de desobstrução no canal Itaipu no município de Niterói parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relatoria do deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno o autor para a transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 306 de 2024 de autoria do deputado Chico Machado que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a implantação do programa patrulha oral no município de Macaé parecer da comissão de indicações legislativas favoráveis relatoria do deputado do deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 314 de 2024 de autoria do deputado Iuri que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de São João do Meriti parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Felipe Soares em discussão no evento deputado Luiz Paulo senhor presidente é para registrar meu voto pela transformação em indicação simples em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 339 2024 de autoria deputada Marina do MST que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada de mulher DEAN no município de Pinheiral parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Felipe Soares em discussão deputado Luiz Paulo novamente transformação indicação simples em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 807 de 19 de autoria deputada brasão que dispõe sobre a instalação de sinalização informativa em idiomas estrangeiros para a orientação dos turistas de outros países em visita ao estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de turismo favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatoria dos deputados Rodrigo Amorim Samuel Malafaia e Carlos Macedo pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de turismo de orçamento finanças fiscalização financeira as emendas de plenário para emitir parecer pela CCJ deputado Rodrigo Amorim questão de ordem rapidinho senhor presidente só para registrar a abstenção da bancada do pessoal no projeto na verdade na comenda de número 7 a resolução aqui 644 abstenção obrigado Verônica Lima também ok aconsignado deputado Yuri deputado Dani Balta deputado Amorim por favor senhor presidente parecer da CCJ as emendas de plenário é favorável as emendas número 3 11 e 14 favorável com sub-emendas emendas 10 e 12 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 5, 6 e 8 pela prejudicabilidade das emendas 1, 4, 7 e 9 pela emenda supressiva da CCJ e contrário a emenda número 13 senhor presidente pela comissão de turismo deputado deputada Verônica Lima por favor de turismo se é suplente acompanha o parecer da CCJ presidente obrigado deputada pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado 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 o parecer da comissão de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em votação projeta-se emendado senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão deputado Jordi por favor muito obrigado senhor presidente na minha ausência a deputada Verônica Lima frisou que eu estava novamente grunindo deputado Jordi eu vou te pedir a gentileza realmente vossa excelência usou da intervenção do microfone enquanto ela falava então acho que essa discussão deixa para o expediente final por favor pode falar usa daqui usa daqui faz a defesa da matéria se você quiser mas deixa a deputada sem menção para a gente dar celeridade a pauta conto com o teu condicional apoio de sempre muito obrigado senhor presidente indicação legislativa 287 que solicita o excelentíssimo senhor governador dispondo sobre obras de desobstrução no canal de Itaipu no município de Niterói eu só quero deixar uma pergunta a todos os deputados e a todos que nos assistem pela TV Alérgica uma prefeitura que tem um orçamento de 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano precisa pedir ao governador para desobstruir o canal de Itaipu deputada Verônica presidente muito rapidamente eu acho que o encaminhamento feito pela comissão por onde tramitou o nosso pedido foi assertivo e queria dizer que essa obra já está sendo feita inclusive pela prefeitura na época em que a gente entrou na assembleia legislativa essa obra é uma obra demandada pela população da cidade de Niterói mas que a prefeitura já está fazendo muito obrigado deputada Verônica anuncio projeto de lei número 5.559 de 2022 autoria do deputado Daniel Leprelon que institui a política de proteção e acolhimento de animais de estimação resgatados em virtudes de catástrofes naturais no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa e proteção dos animais favoráveis de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados doutor Serginho Lucinha Renato Machado Carlos Macedo pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de defesa e proteção dos animais de assuntos municipais desenvolvimento regional de orçamento finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável às emendas 1, 3, 4, 5 e 6 favorável com sub-emendas emendas 2, 7 e 8 concluindo por substitutivo não sei concluir por substitutivo presidente é só esse parecer favorável às emendas 1, 3, 4, 5, 6 e favorável com sub-emendas emendas 2, 7 e 8 muito obrigado pela comissão de defesa de proteção dos animais presidente designando deputado Iuri por favor para dar o parecer senhor presidente acompanho o parecer da CCJ muito obrigado deputado Iuri pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Iuri agora é sua pasta de fato direito acompanho o parecer da CCJ presidente obrigado pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo por favor usar brilhante com o parecer O deputado Amorim não optou por substitutivo está em primeira ainda eu não tenho nada a discorrer nada contrário ao parecer da CCJ apesar de ter sido autor das oito e de seis emendas então se eu posso dar o parecer eu estou acompanhando a CCJ com os pareceres emitidos em votação às emendas da CCJ os senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da CCJ às emendas de plenário senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 4.408 de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que institui o programa de oportunidades e direitos, pode, destinado a realizar os direitos humanos de grupos socialmente vulneráveis, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa dos direitos humanos e cidadania, assuntos da criança, adolescente e do idoso, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de educação, de trabalho, legislação social, de seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pareceria pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado, deputado Amorim. Pela comissão da defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro, nossa presidenta. Muito obrigado, presidente. Então, aqui no mérito, o parecer da Comissão de Direitos Humanos, acompanho o parecer da CCJ. E aqui, aproveito o espaço, presidente, para agradecer o ensejo à vossa excelência por proceder conosco, juntamente com a sua chefia de gabinete, à primeira exposição de grafite da história do poder estadual. A gente está tendo agora, nesse exato momento, um quadro de grafite sendo pintado ao vivo no nosso Palácio Tiradentes e com uma programação que se seguirá até a noite. Agradeço muito a vossa excelência. E agradeço também a doutor Robson por trazer a nossa medalha Amanhã na Pauta, a Bebe Bequila, e Marquinhos também, nosso maior MC. O presidente também, não, agradecendo a todos. É porque eu comecei com o presidente sobre a exposição. É toda a pauta do hip hop que, graças a vocês, estamos trazendo para casa. Então, agradeço ao presidente a exposição, agradeço ao projeto em pauta ao doutor Robson, ao nosso presidente e ao Marquinhos também, por fazerem a pauta. O BK é o maior rapper do nosso Estado e será homenageado com a maior comenda da casa. Obrigado, Dani. Eu fico feliz também porque sei da sua luta e defesa à frente dessa pauta cultural. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Verônica Lima, por favor. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Obrigado, meu anjo. Pela Comissão de Combate às Discriminações de Preconceitos, Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputada Dani Balbi, por favor. Considerando a dignidade da pessoa humana prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República, que ordena todos os direitos constitucionais e que orienta a Carta Cidadã, especialmente a necessidade de cobertura para os segmentos reconhecidos e cada vez mais como historicamente vulneráveis, marginalizados, eu quero encaminhar o parecer favorável, já parabenizando o autor. Infelizmente, eu não posso pedir coautoria, porque é da legislatura passada, mas, parabenizo pela amplitude e pela coragem de articular um tema tão importante que é a formação para pessoas em situação de vulnerabilidade, segmentos como a população LGBTQIA+, as mulheres, o povo negro, as pessoas em ressocialização, as ações da Secretaria de Ciência e Tecnologia, de Educação, com a concretude que o projeto demonstra no seu escopo. Por conta de tudo isso, parecer favorável da comissão aqui de discriminações e pré-combate, de discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Muito obrigado, deputada Dani. Pela comissão de educação, a presidência designada, o deputado Valdo Serraza, por favor, permite o parecer. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Valdo. Pela comissão de trabalho, deputada Dani Balbi. Mais uma vez, parecer favorável, presidente. Muito obrigado, meu nome. Pela comissão de orçamento, o deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, no mérito, o voto favorável. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas. Nada a mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo. Segundo, deputado Rodrigo Amorim. Agradeço a todos por mais uma tarde, mais uma sessão e peço ao meu querido companheiro e amigo, deputado Valdo Serraza, que assuma a presidência, por gentileza. Senhor presidente, eu vou trocar com o deputado Amorim, porque o pronunciamento dele tem outras pessoas aguardando e eu falo logo depois do Amorim, tá? Senhor presidente, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja, a todos os servidores dessa casa, agradecer primeiro a cordialidade aqui do deputado Luiz Paulo, a generosidade de me permitir fazer uso da palavra anteriormente a ele. Ele é o deputado zeloso, que chega todos os dias sem faltar no horário, faz a inscrição para aqueles que não conhecem como é o procedimento. Há um livro aqui na lateral do púlpito. O deputado Luiz Paulo, desde o primeiro dia que eu estou nesse parlamento, é o primeiro a chegar, o primeiro a se inscrever, e em todas as sessões faz uso da palavra no expediente inicial, no expediente final. Então, agradeço mais uma vez a generosidade de V. Exª, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tenho por hábito, no período eleitoral, não fazer uso da tribuna no expediente final, justamente para não confundir ou não dar a entender que eu esteja fazendo uso da tribuna para discursos eleitorais, para fazer críticas aos meus adversários. Esse aqui, definitivamente, não é o meio mais apropriado. Por outro lado, mesmo eu sendo inspirado no mandato do deputado Luiz Paulo, um dos deputados que mais faz uso da tribuna nessa casa, eu resolvi antecipar a minha vinda, o meu retorno para o Rio de Janeiro e participar presencialmente da sessão de hoje por dois motivos que eu já narrei. O primeiro deles, participar de um projeto que eu sou um dos autores, que versa sobre a questão do concurso público, do déficit operacional das polícias, e aprovar, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a todo o parlamento e a alegria de ser autor ao lado de outros deputados importantes nessa casa. E o segundo motivo que me fez antecipar a vinda, deputado Jordi, de São Paulo, onde estava cumprindo compromissos do meu partido União Brasil junto à nacional partidária, foi justamente ter a oportunidade de falar do episódio de domingo de forma institucional, sem abrir espaço para um determinado veículo de imprensa ou sem produzir um vídeo editado nas minhas redes sociais e que não expressasse de forma clara, límpida, transparente, a mensagem que quero passar aos eleitores, aos cidadãos do Rio de Janeiro, àquelas pessoas que ali estavam, ao meu irmão, vereador Rogério Amorim, que está em campanha para a reeleição, Rogério, que é líder do PL na Câmara Municipal, e que se alguém foi vítima de violência política nesse domingo, infelizmente foi o meu irmão, vereador Rogério Amorim, esse sim estava em campanha naquele local e foi impedido de prosseguir a sua campanha pelo fato ocorrido. Então, eu passo a expor muito objetivamente o que aconteceu. No sábado, eu estava ao lado do meu vice, deputado Fred Pacheco, cumprindo agendas de campanha na zona oeste do Rio de Janeiro. Ato contínuo, nós seguimos, deputado Paul Bell, deputado Alan Lopes, nós seguimos para o estúdio, onde permanecemos até o início da madrugada, realizando gravações para o programa eleitoral. Como eu disse, havia programado já há alguns dias reuniões na capital paulista com a nacional do meu partido, União Brasil. Então, já havia uma viagem minha, marcada para São Paulo, onde eu seguiria para a capital paulista no domingo, às 14 horas era o horário previsto do meu voo. Portanto, no domingo, eu não tive nenhuma agenda eleitoral, não tive nenhuma agenda de campanha, não fiz nenhuma interlocução com eleitores, não publiquei absolutamente nada nas redes sociais, tão somente sair de casa pela manhã, eu que moro na Tijuca, sou um tijucano inveterado, e o meu irmão, como eu citei, vereador Rogério Amorim, que segue numa campanha no PL, numa campanha em prol da reeleição dele, que tem cumprido um excelente mandato para a cidade do Rio de Janeiro, e também uma eleição de apoio do meu irmão à candidatura do meu amigo, meu irmão, deputado Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, dou esses detalhes para dizer que não havia, na Praça Vanharge, qualquer ato de campanha de minha parte. Não havia qualquer militante do meu partido, qualquer apoiador, qualquer candidato a vereador da minha coligação, ali na Praça Vanharge, nenhum material de campanha. Eu saí da minha casa, dirigindo o meu automóvel, acompanhado da minha mulher, para seguir para a Praça Vanharge, pegar o final do ato político que o meu irmão realizava ali, com a presença da família dele, com a presença do meu sobrinho de oito anos de idade, da minha cunhada, de diversos amigos que temos em comum, de diversas pessoas que trabalham com o meu irmão, passei ali, porque a Praça Vanharge é um lugar que eu frequento habitualmente. Já tive a oportunidade, por exemplo, de levar o deputado Paul Bell por inúmeras vezes à Praça Vanharge, deputado Alan Lopes, é um neo-tijucano agora, frequenta também a Praça Vanharge, já estivemos juntos ali inúmeras vezes, já estive ali com o deputado federal, hoje candidato à prefeitura de Niterói, seu irmão, deputado Jordi, é um lugar que eu frequento habitualmente. Pois bem, cheguei no local, diversas pessoas, obviamente, me reconheceram, vieram cumprimentar, diversas pessoas que estavam atreladas à campanha do meu irmão, outras pessoas simpatizantes da pauta conservadora, da pauta bolsonarista, vieram me cumprimentar, alguns amigos, vizinhos, porque esse local fica a 300 metros da minha casa, duas esquinas, para ser mais exato. E nesse momento eu pude observar algo diferente. Lembrando, eu dirigi o meu próprio carro, eu estava acompanhado da minha mulher, sozinho, sem material de campanha, sem segurança, sem apoiadores, sem cinegrafista, sem nenhum aparato político. E logo que cheguei na praça, percebi algo que, infelizmente, tem sido uma praxe eleição pós-eleição. Em 2019, eu fui atacado por esse que eu classifico, e sou sabedor das minhas palavras, como um canalha, esse filiado ao Partido dos Trabalhadores, esse indivíduo que foi o que propiciou esse circo dos horrores ali na Praça Vanharja, é um canalha que em 2019 me afrontou, afrontou outros deputados, afrontou outros defensores da pauta conservadora, depois, em 2022, deputado Luiz Paulo, voltou a fazer o mesmo protocolo, dessa vez na feira de São Cristóvão, atacando, e eu vou dizer aqui rapidamente qual é o protocolo. Ele faz ofensas em off, sem gravar, ele ofende, ele promove um encontro físico, logo depois ele começa a gravar, impõe uma máquina de celular ou uma filmadora no seu rosto, começa a repetir impropérios, com o objetivo de tirar a pessoa do sério, de fazer um vídeo lacrador para as redes sociais, portanto, assim que eu cheguei, eu identifiquei essa figura caricata que estava ali perambulando pela praça, e deixo aqui claro, ele não fazia campanha na Praça Vanharja, até porque, deputada Verônica, naquele momento na Praça Vanharja, não há, para quem conhece, não há circulação de pessoas. No domingo pela manhã na Praça Vanharja, estão ali alguns pais com filhos no carrinho de bebê, algumas pessoas levando animais de estimação, mas não há circulação, porque todo o comércio do polo efervescente da Tijuca ainda não está funcionando, ele começa a funcionar a partir de meio-dia, uma hora, que é o momento que os estabelecimentos abrem para o almoço. E eu fui para aquele local aguardando o término da ação política da candidatura do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, e a abertura dos restaurantes, para que pudesse almoçar com a minha família, com a família do meu irmão, e dali seguir para o aeroporto. Algo que fiz na sequência. E aí, quando vi essa figura caricata, esse canalha, andando em volta do evento do meu irmão, acompanhado de dois indivíduos, dois brutamontes, e está tudo comprovado, tem fotografia, já está em posse da Polícia Civil, dois brutamontes, que depois os relatos, é que esses indivíduos são pagos pela CUT. Isso é uma afirmação de algo que eu ouvi e que já foi submetido à Polícia Civil e que será objeto de apuração e eu vou exigir essa apuração. Ele estava acompanhado de dois brutamontes armados. Esse indivíduo, esse canalha, portava uma faca, o que me foi alertado por senhoras que estavam ali. Olha, ele está com uma faca. E ele, além disso, ele se fazia acompanhado de um cinegrafista que, além dele filmar, se posicionou do lado oposto justamente para capturar as imagens em prol de um vídeo lacrador para as suas redes sociais. Ele me cercou, ele falou uma série de impropérios, ele me ofendeu, me caluniou, me xingou, ele se dirigiu a mim e se dirigiu a minha mãe, falecida há pouco tempo. Disse que minha mãe, que nunca teve vida pública, tinha parado de roubar porque tinha morrido. Falou assim, é, depois que a sua mãe morreu, parou de roubar, né? Ou seja, esse é o tipo de expediente, presidente, que esse canalha proferiu naquela manhã de domingo. Mas eu já estou acostumado aos insultos, às ameaças. Quero dizer, presidente, que desde o debate da Rede Bandeirantes, onde notadamente eu tive uma posição, deputado Alain, de confronto com a esquerda, porque essa eleição, eu tenho dito, é uma eleição de propostas para a cidade, uma cidade que eu nasci, que eu vivo há 45 anos, que eu estou indignado com a gestão, uma gestão que faliu o Rio de Janeiro, que nos entregou a desordem, mas, por outro lado, é uma eleição que, além de propostas e críticas, é uma eleição, deputado Jordi, absolutamente polarizada. É assim no Rio, é assim em Niterói, é assim em todas as cidades do Brasil, porque há claramente uma antecipação do processo eleitoral de 2026. Desde que eu estive no debate da Bandeirantes e confrontei os candidatos da esquerda, eu tenho recebido nas minhas redes sociais ameaças diárias. Tenho recebido ameaças contra a minha integridade física, contra a integridade da minha família, dos meus filhos, justamente por conta de um posicionamento ideológico. E aí, deputado Jordi, já vou dar uma parte à Vossa Excelência. Eu, quando estava ali, mais uma vez dizendo, não estava em ato de campanha nem eu, nem este canalha. O único que fazia ato de campanha ali estava terminando, porque o único vídeo que circula é o final do discurso do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, que está aqui comigo hoje. agradeço a sua presença, meu irmão, meu melhor amigo, o melhor vereador dessa cidade. Ao final do discurso do meu irmão, eu fui fotografar com algumas senhoras, todas elas, apoiadoras do presidente Bolsonaro, vestidas de camisa do Brasil, me pediram uma fotografia, e eu, depois de tentar desviar desse canalho o tempo inteiro, deputado Alain, para não cair nas provocações, no momento que eu parei com aquelas senhoras para tirar fotografia, isso tudo está comprovado. Ele veio, me abordou, ainda com o celular desligado, proferiu outras calúnias, outras injúrias, e automaticamente ligou o seu celular, botou no meu rosto. Mais uma vez, eu fui alertado por essas senhoras, que serão testemunhas na polícia civil e no processo criminal, que ele portava uma faca, ou seja, ele não portava nenhum material de campanha. eu nem sabia que ele era candidato mais uma vez, porque ele é derrotado em todas as eleições, mesmo tentando se promover dessa forma, que ele estava com uma faca e as pessoas falaram para mim, cuidado que ele está com uma faca. E eu estava de guarda aberta, desarmado, ali de peito aberto, junto com a minha família, com o meu sobrinho de oito anos de idade que estava na minha frente, filho do meu irmão. Enquanto o meu irmão falava no discurso, eu estava com o meu sobrinho, do meu lado, parei para tirar fotografia com essas senhoras e no ato que eu parei para tirar a foto, ele fez o que fez. Chegou perto, fez contato físico comigo e a minha primeira fala para ele, falei, não encosta em mim. Ele promoveu o contato físico, botou o celular dele no meu rosto de maneira hostil, afrontosa, falou da minha mãe pela segunda vez, ligou a câmera, deputado Jordi, e começou a questionar. E o Ceperj? E a Roubalheira? E o governo Cláudio Castro? E o presidente Bacelar? Fazendo afrontas ao meu grupo político? E aí eu me limitei a responder a ele como já fiz em outras oportunidades. Não vou lhe dar essa resposta. Ele perguntou das joias do presidente Bolsonaro, fez ofensas ao presidente Bolsonaro, fez ofensas à família do presidente Bolsonaro, fez ofensas ao vereador Carlos Bolsonaro. Eu aguentei todas as ofensas e o vídeo demonstra isso e me limitei a falar, deputado Alain, essas respostas eu não vou te dar não, mas eu posso te dar da roubalheira do PT, do Mensalão, do Petrolão, e falei um pouco de todas as roubalheiras que o Partido dos Trabalhadores já promoveu no Brasil. Obviamente, isso não é bom para o vídeo dele. E aí, os seguranças dele aproximaram, mais uma vez, a senhora me alertou que ele estava com uma faca, o clima esquentou nesse momento, um clima que era até então de absolutamente paz, harmonia, com muitas crianças, muitos idosos, a maioria de mulheres, e ele, quebrando todo o clima, todo o contexto de uma manhã de domingo de paz e tranquilidade, onde não havia nenhum outro candidato, a não ser os apoiadores do meu irmão, do delegado Ramagem, do presidente Bolsonaro, ele resolveu, com as suas seguranças, afrontar, e aí, eu, de fato, estava intimidado, constrangido com a cena que ele estava proporcionando, era necessário que eu fizesse alguma coisa para interromper aquele gesto, interromper aquela gravação, interromper aquelas ofensas e evitar, evitar um dano maior à minha integridade física e à minha vida. A partir daí, iniciou uma confusão generalizada com empurra-empurra, com soco, com chute. Eu me afastei imediatamente dessa confusão e o meu temor era que acontecesse um linchamento, porque, na verdade, ele foi provocar num ambiente que havia uma maioria ideológica ali representada e ele foi, com mais dois indivíduos armados, com uma cinegrafista, causar confusão num ambiente de paz, para depois sustentar a narrativa imunda que eu, infelizmente, tenho acompanhado, acompanhei de São Paulo, de promover a nacionalização dessa questão, a dicotomia dessa questão ideológica, e eu não tenho o menor problema em assumir o papel de antagonista ideológico da esquerda. Aliás, eu reconheço que aqui no Rio de Janeiro eu sou a candidatura que mais está fazendo esse confronto ideológico com a esquerda. Não há problema nenhum nisso e eu assumo esse papel, me elegi para isso, não fugirei a esse desafio. Agora, eu não posso aceitar que se promova uma narrativa de violência política quando eu não estava fazendo campanha, quando ele, esse canalha, não fazia campanha nenhuma. Ele não tinha um santinho, ele não tinha um material de campanha, ele não tinha sequer uma praguinha colada no seu peito. Ele foi ali para provocar de forma premeditada. E por que eu falo isso já concluindo? No dia anterior, esse canalha começou a seguir o meu irmão, vereador Rogério Amorim, está tudo comprovado e entregue à Polícia Civil. Ele começou a seguir o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, nas redes sociais horas antes do acontecimento. Ou seja, ele premeditou sabendo que o vereador Rogério Amorim estaria lá na Tijuca, no nosso bairro, a 300 metros da minha casa, supostamente com uma militância bolsonarista, sabia que encontraria apoiadores do presidente Bolsonaro, patriotas, conservadores, e resolveu ir afrontar naquela localidade. Ele fez tudo premeditado. Ele convocou os seus seguranças armados, ele empunhava uma faca sob a blusa, ele contratou ou chamou um cinegrafista e armou todo o circo para causar esse tumulto, para tentar aparecer no momento eleitoral, se promover e tentar impor uma narrativa de violência política a qual eu refuto com veemência. Senhor presidente, como bem disse o presidente Bacelar, após o ocorrido, eu liguei para o presidente do meu partido que disse eu, de fato, não concordo com violência. Eu também não concordo, presidente. Eu tenho 45 anos de idade, sou faixa preta de duas modalidades de luta. Nunca, jamais, me envolvi em qualquer embate físico. Nunca participei de uma briga física, mesmo sendo praticante de artes marciais desde seis anos de idade. Disputei inúmeros campeonatos de diversas modalidades de luta e nunca me envolvi num embate físico com ninguém. Eu não respondo a nenhum processo criminal na minha vida e nunca respondi a nenhum processo criminal na minha vida. O único processo que tem um caráter criminal é um processo justamente de violência política de gênero que já foi debatido nessa casa, mas nunca respondi a nenhum processo criminal na minha vida. Diferente desse canalha que responde a processo justamente por atuar dessa forma, o zero e vezeiro em fazer desta forma contra o senador Flávio Bolsonaro, contra o próprio delegado Ramagem ainda nessa eleição, contra diversos deputados conservadores, contra outras lideranças do campo conservador que ele tenta lacrar, que ele tenta ofender. O mais curioso, presidente, é que meses atrás, quando teve um episódio do deputado federal Glauber, do PSOL, que agrediu violentamente um indivíduo que agia dessa forma, constrangendo, filmando, ele agrediu violentamente dentro do Congresso Nacional. Todas as forças políticas se colocaram contrárias a essa agressão e contrárias a conduta de constrangimento também, que é uma forma de fazer política que eu não concordo. No entanto, esse canalha publicou nas suas redes sociais e está ali o print já acostado ao processo criminal à delegacia de polícia, parabenizando o deputado Glauber, dizendo que era isso mesmo, que tinha que descer o pau, usando palavrões, dizendo que tinha que agredir mesmo. Ou seja, é o duplo padrão de sempre da esquerda. Quando eles são as supostas vítimas, é uma interpretação. Quando eles são os agressores, é outra interpretação para o mesmo fato. É o que eu vi aqui hoje. Respeito aos colegas dessa casa que integram a oposição. Respeito aos deputados da bancada de esquerda e me orgulho de ter uma conduta e um convívio harmonioso com os deputados de esquerda, não só na presidência da CCJ, que já está caindo no lugar comum eu ser elogiado, inclusive, por deputados de esquerda, ter reconhecido a minha condução aqui nessa casa de harmonia, de elegância, mas também aqui já tive alguns embates, sim, e os terei porque fui eleito para isso, mas o meu convívio é harmonioso, o meu convívio é saudável, é carinhoso com todos os colegas dessa casa. Então, eu não vou admitir, presidente, estou fazendo de forma institucional e agradeço a vossa excelência, agradeço ao deputado Luiz Paulo que me deu o tempo, agradeço aos deputados que me permitiram me estender no tempo, porque eu não vou me manifestar para o veículo de comunicação e faço aqui um elogio, um reconhecimento à boa parte da imprensa. Mesmo a extrema imprensa, que na maioria das vezes se coloca contrário a um posicionamento ou cria um juízo de valor antecipado, dessa vez, foram, na medida do possível, muito coerentes com o relato dos fatos. Primeiro, porque já conhecem a atitude e canalhem o modo operante desse sujeito. Segundo, porque sabem que não havia violência política naquele momento. Qualquer conduta delituosa minha, a conduta delituosa dele, a conduta delituosa dos capangas que estavam com ele, sejam patrocinados pela CUT, pelo Partido dos Trabalhadores e por quem quer que seja, merecem ser apuradas e eu sou o primeiro a exigir essa apuração. Não fugirei da apuração na justiça criminal, não fugirei da apuração da polícia civil, mas também não permitirei que se construa uma narrativa de violência política que visa denegrir uma campanha que está sendo construída com propostas, com valores, numa apresentação equilibrada de uma proposta dura para a segurança pública, assinada por mim, de uma proposta para tratar das pessoas, cuidar das pessoas, assinada pelo meu vice, deputado Fred Pacheco, não vou admitir esse tipo de desconstrução porque isso sim é violência política. Senhor presidente, eu conversei mais cedo com os advogados do meu partido do União Brasil sobre a hipótese de poder ser marcada uma audiência que eu gostaria que fosse aberta. O TRE já se posicionou sobre episódios violentos nessa eleição e tem que fazê-lo, mas eu gostaria de, se for possível, do ponto de vista jurídico, que houvesse uma reunião com a corregidoria do TRE para que a gente pudesse, no meu caso, levar as mais de 20 ameaças contra a minha vida assinadas, inclusive de uma torcida organizada a qual esse canalha faz parte, dizendo que sabe os meus hábitos, dando o nome dos meus filhos, dando o nome dos sobrinhos, meus sobrinhos, filhos do meu irmão, dizendo que a minha vida está em perigo, eu já solicitei por ofício reforço da minha segurança, acautelamento de um colete balístico que eu usei em 2018, porque eu não posso, por conta de uma eleição majoritária ao qual eu estou submetido nesse momento, ao crivo das urnas, que tem o TRE, o doutor da eleição, e eu estou jurisdicionado ao TRE enquanto deputado estadual, enquanto cidadão, enquanto candidato à majoritária, eu preciso levar para as ameaças que venho sofrendo a cada instante nas redes sociais, de forma anônima e de forma assinada, eu preciso submeter isso, não somente às autoridades policiais, mas ao TRE, para que a gente possa sim punir quem quer que seja, e eu me incluo, se for verificado pela justiça e comprovado um ato delituoso da minha parte, um excesso da minha parte, eu nunca fugi das minhas responsabilidades, e a punição tem que ser severa para todos, mas a começar por aqueles que acabam com o processo eleitoral, acabam com a democracia, e fazem o que fazem, que foi o movimento que esse canalha fez, e aí, deputado Paul Bell, já passa a palavra à excelência e deputado Jordi, se o presidente autorizar, mas eu preciso fazer aqui um paralelo, o presidente Bolsonaro, em 2018, eu estava lá em Juiz de Fora, receber uma facada de um filiado do PSOL, Adélio. A gente não pode permitir que nesse processo eleitoral, a gente permita que nasça um Adélio carioca, que é esse canalha, porque, por mais que ele tenha vontade de se promover com ataques, com violência, com constrangimento, ninguém faz algo dessa natureza, de forma isolada e sozinha. é fundamental que se apure, senhor presidente, se há participação do Partido dos Trabalhadores dando retaguarda para esse tipo de conduta, e olha que tem o diálogo, olha que eu tenho, olha que eu tenho diálogo, olha que eu tenho boa relação na Câmara Municipal com muitos vereadores do Partido dos Trabalhadores. Reconheço a militância e sou totalmente contrário, pensam tudo diferente do que eu penso, mas eu sou obrigado também a confessar que eu nunca vi uma atividade dessa forma por parte dos trabalhadores. Aplaudir atitudes violentas, atitudes constrangedoras, o debate se estabelece na ideia, muitas vezes até se exaspera, mas dar guarida a um canalha como esse para as suas atitudes, e eu não estou também aqui afirmando, deputado Averoni, que foi o Partido dos Trabalhadores, não, mas é necessário averiguar. Alguém dá guarida a ele. Alguém pagou o hospital que ele foi, alguém pagou os seguranças armados que ali estavam porque ele não está no mandato, portanto, ele não tem seguranças cedidas para o gabinete dele. Aqueles seguranças estão vinculados ao gabinete de alguém, alguma instituição, ou pagos por fora por alguém. alguém tem que explicar qual a retaguarda jurídica que esse indivíduo tem, respondendo a quantidade de processos dessa mesma natureza, que é injúria, calúnia, difamação, crimes contra a honra, violência física. Alguém tem que dar guarida a ele. Ninguém é tão louco de agir isoladamente nessa seara sem retaguarda, sem estímulo e sem o aval de alguém. Por que não? Eles seguiram a mesma cartilha. Momentos depois que o indivíduo foi internado e eu lastimo, lastimo a violência, peço desculpa aos moradores da Tijuca, às crianças, às mulheres, aos meus sobrinhos, à família do meu irmão, à minha esposa, a todas as pessoas que estavam ali na Praça Vainharja e que presenciaram uma cena daquelas. Peço desculpa a todos os eleitores do Rio de Janeiro. Agora, eles seguiram o mesmo roteiro. Momentos depois, deputado Paul Bell, foi o prefeito fazer o mesmo videozinho lacrador condenando a violência política, o fascismo, a direita. Mas ninguém falou por que ele estava com uma faca. Ninguém falou por que ele estava com homens armados ao lado dele. Depois foi o outro candidato do PSOL. Depois foi o senador, o ex-senador do Partido dos Trabalhadores. Foi uma fila de políticos da esquerda que fizeram essa cartinha linda que leram aqui alguns constrangidos, outros imbuídos de defender o seu grupo. Fizeram todo um cenário querendo impor uma narrativa de violência política que eu refuto e a gente precisa saber quem está por trás do novo Adélio, do Adélio Carioca. Se é o Partido dos Trabalhadores, se é o PSOL, se é o prefeito Eduardo Paes, afinal de contas, todos se valeram desse episódio para tentar desconstruir uma candidatura que com muito orgulho se coloca a oposição de tudo o que está acontecendo aqui e que vai acontecer em 2026. Tá bom. Obrigado pela parte, deputado. Serei breve, presidente, pelo alongar do discurso do deputado Rodrigo Mourinho. Eu queria que, só relembrar algumas coisas, dizer que essa pessoa a qual a Vossa Excelência se envolveu nessa confusão, já é hábito dela insultar parlamentares, pessoas que discordam da sua opinião política. Vou lembrar que aqui na ocasião, aqui, em frente ao plenário, em frente à Lerge, presidente, havia uma manifestação de motoboys, mototáxis, motoristas de aplicativos, taxistas, apoiando o nosso trabalho para contra a máfia do reboque. E esse cidadão estava ali insultando os parlamentares que ali estavam, a minha pessoa, a pessoa do Amorim, a pessoa do Alan Lopes, só que encontrou a verdadeira resistência, que são os trabalhadores, de fato, que expulsaram da manifestação porque tentavam nos insultar, onde os mototáxis, motoboys, todos os motoristas e trabalhadores que usam o seu carro e o seu veículo como instrumento de trabalho estavam aqui na porta, aliás, manifestando a favor do trabalho que nós estamos fazendo contra a máfia do reboque, indústria da multa. Então ele foi expulso pelos próprios trabalhadores e manifestantes porque a todo momento tentavam insultar os três parlamentares. Eu quero deixar claro aqui que eu sou totalmente contra a violência. A discussão tem que ficar no âmbito ideológico. Aqui nós estamos numa casa plural que as ideias divergem. Mas aí você pega a hipocrisia da esquerda, deputado Rodrigo Mourinho. São dois pesos, duas medidas. Eu não vi carta aberta para defender a esposa do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual acusou o filho de Luiz Inácio Lula da Silva de agressão. Eu não vi vocês lerem carta aberta repudiando o filho do presidente Lula. Eu não vi. Para com essa violência. Eu não vi carta aberta da bancada do PT contra o vice-presidente nacional do PT, o Ocho Coacoá, que agrediu um deputado no plenário. Vocês ficaram quietos. Vocês não falaram nada. Não tem violência política. Não existe violência política quando é praticada por eles. Não existe violência política. O vice-presidente nacional do PT agrediu no plenário da Câmara os deputados outro deputado. Você viu alguém ler carta aqui e repudiar a atitude do Ocho Coacoá, essa figura folclórica? Eu não vi. Então, são dois pesos, duas medidas. Deixando claro que não tem que existir a violência. Mas por que quando a violência é praticada por membros da esquerda, pelo vice-presidente nacional do PT, o Ocho Coacoá, nada foi falado? Deputado Pobel. Porque quando a violência foi praticada pelo filho do Lula para com uma mulher, não teve carta aberta aqui. Deputado Pobel, eu soube agora enquanto estava na sessão plenária que Gleice Hoffman, salvo engano, é presidente nacional do PT, disse de forma pública que eu saí de casa para assassinar esse canalha. Isso é calúnia querer me imputar uma tentativa de homicídio e que eu vou às últimas instâncias porque eu não posso aceitar que dirigentes nacionais de qualquer partido ou qualquer cidadão nesse país possa querer me imputar uma tentativa de assassinato de forma vil e covarde. O PT tem que aprender a respeitar as pessoas, a respeitar a democracia e ter cuidado com as palavras. A justiça não vale só por um lado. A gente vive num ambiente de politização da justiça, mas eles têm que aprender que a justiça não é só para eles. Para concluir, pegando o gancho na fala de V. Exª quando diz que a presidente nacional do PT o acusou que você saiu de casa para assassinar, quem assassinou foi o Coacó. O Coacó é condenado por assassinado no aeroporto de Maricá, vice-presidente nacional do PT. E eu não vi manifestação do PT enquanto é isso. Não vi manifestação. Como eu disse aqui, irmão, são dois pesos, duas medidas. Quando é contra eles, pronto. Vem para cá, berra, faz escândalo, carta, vice-presidente nacional do PT se envolvendo, falando as neiras por aí. Mas quando é praticado por eles, eles se calam, ficam mudos. Então fica aqui, óbvio, deixando claro que eu sou contra a qualquer ato de violência. nunca me envolvi em nenhum episódio. Mas eu conheço vossa excelência assim como eu, não temos sangue de barato. A partir do momento, vou terminar, a partir do momento que atacam a nossa família, insultam minha mãe, sua mãe que é falecida, que Deus o tenha, as coisas mudam. Mas deixando claro que a violência não vai levar nada a lugar nenhum. Mas, meu irmão, tem, foi aqui meu depoimento em relação a essa hipocrisia praticada pela esquerda, principalmente pelo PT. Para eles tudo, por outro lado, nada. Deus abençoe, irmão. Deputado Amorim, deputado Paul Bel, gostaria de manifestar a minha solidariedade, a excelência a toda a sua família, ao seu irmão. A gente sabe como esses vagabundos agem. Eles são reincidentes e recorrentes. Eles vão para a rua com o único objetivo, arrumar a confusão, promover a desordem, promover a balbúrdia. E, quando isso acontece, eles se vitimizam. Então, eu tenho certeza do que aconteceu lá. Eu tenho certeza de que, vossa excelência, não foi quem provocou a confusão. Aquilo é recorrente também comigo nas ruas, em especial em Niterói, nas campanhas que já fizemos lá. Eles vão para as ruas, agridem, filmam, empurram, jogam coisa em cima da sua militância, e, quando a balbúrdia e a confusão acontece, se vitimizam. Tem sempre três, quatro gravando, um de um lado, outro do outro. Agora, quem é que paga essa conta? E o que mais, só para não me estender, senhor presidente, o que mais me assusta e que me preocupa é a covardia como fazem isso. E vem perguntar a vossa excelência, que é um homem sério, sobre a roubalheira. Quem entende de roubalheira é o PT, é o PDT, que comanda e comandou durante muito tempo o Estado do Rio e está na situação que está. Em Niterói, quem comandou e quem comanda é o PT, é o PDT, é uma cambada de ladrão. Um orçamento de seis bilhões e trezentos milhões de reais em uma cidade entregue às baratas. Então, vossa excelência, tem o meu respeito, tem a minha solidariedade, porque quem entende roubalheira não é a gente não, é a esquerda, é o PT e o PDT. Questão de ordem, senhor presidente. Se me permite uma parte, deputado Rodrigo Amorim, só queria fazer um depoimento e trazer também aqui a memória das pessoas que há bem pouco tempo nós tivemos aquele episódio lá na Câmara com o Gabriel Costanaro do MBL que foi agredido pelo senhor Glauber, deputado federal do PSOL, que todos já conhecem como é o comportamento dele, e que a gente não viu nenhum tipo, não é só uma cartinha, não, nenhum tipo de depoimento, nenhuma mensagem, nenhuma publicação nas redes sociais condenando aquele ato. Mas isso tudo é um circo, deputado Rodrigo Amorim. Eu só estou trazendo isso à memória das pessoas para dizer que isso não passa de um circo, é um modus operandi deles trabalharem. Eles sempre fazem isso em todos os lugares, como disse o deputado Paul Bell aqui na questão da manifestação, eles vêm para cá, já vêm preparados com pessoas filmando, porque eles só sabem trabalhar se vitimizando. Eu não vou falar o nome da figura, que tem uma outra figura que também é plantadinha pelo prefeito, que vive por aí fazendo videozinho, que não faz nada, diga-se de passagem, não trabalha, ninguém vê ele fazendo nada, mas ganha quase um pouco mais de 20 mil reais e é o mesmo modus operandi, sempre gravando, sempre insultando, sempre xingando e quando alguém chega perto e diz, ó, respeita aqui, se vitimiza, cai no chão, se joga, é sempre isso. Mas dessa vez, graças a Deus, acho que a imprensa já está entendendo como eles são cretinos, canalhas, covardes e que o modus operandi deles é esse, porque voto popular não tem, um bando de lixo, tentam, 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 não tem admiração de ninguém, só vivem disso, desse submundo, dessa imundice, é assim que eles fazem, aprenderam tudo isso com o governo que está aí, bando de ladrões, corruptos, ninguém mais cai na lábia dessa quadrilha. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo, e se eu fosse Vossa Excelência, não deixava isso passar barato, leve até as últimas consequências, desmascare essa quadrilha que vive de fazer essa hipocrisia, como nós vimos com o vereador em Niterói, como nós vimos com Vossa Excelência aqui, sempre tentando jogar, nunca jogam na bola, é sempre extraoficial, sempre na covardia, sempre tentando atirar pelas costas, mas nós não vamos permitir, enquanto, e digo aqui, não é porque Vossa Excelência, meu amigo, que se tivesse errado, jamais passaria a mão na sua cabeça, e diria para qualquer um, porque nós somos contra a violência, e é contra a violência dessa gente que eu estou aqui me pronunciando, porque eles sim são agressivos, eles são violentos, eles provocam tudo isso, e depois se vitimizam. Então, por conta disso, eu estou aqui dando o meu depoimento. Te agradeço. E sempre digo, nós somos radicalmente contra a violência. Quem faz isso é eles, quem joga bomba é eles, quem matou o cinegrafista foi eles, quem enfia a faca é o lado deles, eles têm esse modo e nós não vamos permitir, mas calados, esse tipo de organização criminosa, tentando manchar a reputação de nenhum de nós, homens decentes desse Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pela sessão e pela extensão, mas foi necessário, eu respeitei o trabalho na sessão plenária para não trazer esse assunto, quero dizer que sou homem para assumir os meus atos, que eu repudio toda e qualquer violência, mas não vou permitir assassinato de reputação nem minha, porque eu tenho família, tenho filhos, que tem que dar resposta às pessoas nas ruas, na escola que eles frequentam, eu não posso permitir que a minha reputação seja achincalhada num processo eleitoral e não fujo dele. Se eu serei o antagonista a uma esquerda que quer fazer do Rio de Janeiro e transformar o nosso Rio num bunker, pensando em 2026, eu admito esse papel e farei com maestria. Agora eu não vou admitir covardia, colocando claro desde já que a minha vida segue ameaçada e eu levarei a todas as autoridades desse Estado, levarei esse caso a toda esfera possível, como eu fui o primeiro a levar para a Polícia Civil, faço questão de ir à Polícia Civil, ao Ministério Público, à Justiça Criminal e exijo respostas, a primeira delas, por que esse canalha estava portando uma faca numa manifestação familiar que não era dele e que não era minha? Por que esse indivíduo estava acompanhado de seguranças armados, quem levou essas seguranças e quem pagou por essas seguranças e quem alimentou e fomentou essas atitudes para depois nacionalizar a discussão, se fazerem de vítimas e criarem uma narrativa de violência política, onde quem sofreu violência política foi única e exclusivamente. O meu irmão, o vereador Rogério Amorim, em campanha para a reeleição, que teve que paralisar o seu ato político por conta dessa atitude e desse canalha. Muito obrigado, presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Luiz Paulos. Sr. Presidente, deputado Valdar Serraza, senhoras e senhores deputados, eu sempre, deputado Valdar Serraza, e uso a palavra sempre, me escrevo para falar no expediente inicial e no expediente final. Se vossa excelência pegar meus pronunciamentos, eu não entro no embate das campanhas eleitorais. Não entro no embate. Mas hoje, aqui em plenário, eu ouvi tanta sandice que eu fiquei em perplexidade. E antes de entrar nisso, senhor presidente, eu afirmo a vossa excelência que a violência na política faz mal a todos nós. faz mal a república, faz mal a democracia e faz mal a todos, sem exceção. A violência política não pode ser admitida por nenhum partido político, seja de centro, seja de direita, seja de esquerda. violência é violência, é inadmissível. Acho importante que hajam correntes ideológicas diversas e que vença a corrente que mais impactar a população sob o ponto de vista das suas ideias. Uma eleição se decide nas urnas e não no braço e muito menos com armas. Vossa excelência não era nem deputado, acho, quando o então candidato Jair Bolsonaro recebeu uma facada. Atos contínuos, eu era deputado e totalmente anti-bolsonarista e fui para a rede me solidarizar e imediatamente repudiar aquele ato de violência, sem saber quem tinha praticado, qual foi a origem, etc. Porque isso não é admissível na política. Como também não é admissível nem soco, nem soco pontapés, nem cadeiradas, nenhuma outra violência desse gênero. Então, repudiar a violência e exigir que os fatos sejam apurados com a isenção devida e responsabilizados os culpados, é para isso que existe Estado. E quem vai fazer isso, evidentemente, no âmbito eleitoral, é o TRE, e no âmbito criminal, é a polícia investigativa, que é a polícia civil. Dito isso, senhor presidente, entro naquilo que me motivou a minha inscrição. vossa excelência, sabe, porque o senhor trabalha na SEASA, o nível de violência que nós vivemos na região metropolitana, não é só na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana. vou apenas citar alguns municípios que são da base do governo, ou que são apoiados pelo governo Cláudio Castro. Nove Iguaçu, tem violência lá? Todo dia está nos jornais. Milícia e narco, se mata, se fere inocentes, está nas páginas. saímos de Nove Iguaçu, São João de Miriti, tem violência? Até deputado lá já foi objeto de tentativa de tiro em deputado. E o governo, Cláudio Castro, é o responsável pela segurança para o e o prefeito é apoiado pelo governador Cláudio Castro. Saímos de São João de Miriti, vamos para Caxias. Tem violência em Caxias? Todo dia temos depoimento aqui em plenário. Narco, milícia, a mesma ladainha. Vamos para São Gonçalo, que a deputada Verônica conhece bem. Está nas páginas dos jornais diariamente, narco e milícia e toda sorte de violência. O que nos leva a concluir que nós não temos política de segurança pública? Essas prefeituras colaboram com as forças da segurança pública? No medida da competência de cada prefeito, no meu entendimento, sim, mas a segurança pública é dever de Estado. Agora, vamos para a capital. Desconheço em outro município que tem um secretário de ordem pública que já tenha demolido o volume de construções promovido pelas milícias e dado prejuízos tão fortes ao bolso das milícias. Não tem notícia em nenhum outro município metropolitano, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro aconteceu e acontece. Está, nesse momento, acontecendo na Maré. Só tem notícia de qualquer outro município da base do governo ter o volume de câmeras à disposição da segurança pública como tem na cidade do Rio de Janeiro. Não existe, senhor presidente. Então, é no âmbito dessas medidas e da guarda patrimonial, da guarda municipal, é que agem as prefeituras e a do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a que mais age nesse sentido. Aí eu ouço aqui o candidato do PL, delegado da Polícia Federal, senhor Ramagem. O vejo nas televisões e vejo aqui alguns repercutirem. Dizer que vai resolver como prefeito a segurança pública. Ele foi iminência parda do governo Bolsonaro, quatro anos, e o governo do presidente Bolsonaro resolveu a segurança pública, ao contrário, agravou, mais armas ficaram de posse da população, principalmente da população criminosa. Quatro anos e esteve lá no governo, imposição de destaque. Aliás, o governo Cláudio Castro manda na segurança pública há quatro anos. O governador Cláudio Castro é do PL, o mesmo partido do candidato Ramagem. E o que eles resolveram na segurança pública? Está aí. Mais mudança de secretariado, porque os objetivos não foram colimados. Então, senhor presidente, então, na verdade, o que a gente mais ouve aqui no plenário é uma brincadeira de faz de conta. Se é meu adversário, não presta. Se é meu aliado, é muito bom. Mas a população fluminense, nos seus mais diversos municípios saberão julgar os seus mandatários. Deputada Verônica, ainda há pouco, falando de Niterói, em réplica a uma fala desconexa de um parlamentar, disse, aguarde 6 de outubro. o resultado das urnas dirá se aprova o governo de Niterói ou não. Eu, pedindo licença para fazer aqui um plágio, eu diria, aqui na cidade do Rio de Janeiro, aguarde 6 de outubro, que as urnas também darão a resposta de quem elas aprovam as urnas através do voto e quem desaprova. Porque o resto aqui, e o meu, e eu fico ouvindo, ouvindo, tenho vontade de replicar, mas não replico porque eu sou disciplinado, mas é um monte de sandice, é um monte de sandice. É como a gente ficasse batendo palma para maluco dançar, como diz na linguagem popular. E a vida continua. Nós estamos praticamente a 30 dias das eleições. E o povo está acordando para as eleições, porque começou a propaganda em TV, vai acendendo. E também sabe V. Exª, que é um político, que o voto se decide às enxurradas, principalmente nos últimos 15 dias e na última semana mais ainda, principalmente para os candidatos proporcionais. E, enquanto isso, o que a gente tem que fazer é aguardar a decisão popular, se respeitando, respeitando a democracia, respeitando do bom direito, discutindo profundamente todas as questões, mas sem jamais apelar para qualquer ato que fira a legalidade, a ordem e o respeito. Nós podemos ser adversários políticos. Tenho dito isso a rodo, mas não somos inimigos. adversário político é aquele que faz o enfrentamento na política e não o enfrentamento no xingamento, na ofensa, na agressividade. Então, queria aqui deixar essa posição, senhor presidente, porque me venho, me obrigo no expediente final a responder esse arsenal de acusações vãs que eu vejo aqui no plenário todos os dias. Muito obrigado, senhor. Próximo anual do inscrito é a nova deputada Verônica, que dispõe de 10 minutos. Verônica Lima. Verônica Lima, pode ser. É isso aí. Primeiramente, saudar aqui o meu querido presidente, está presidindo aqui o expediente final, nobre deputado Val do SEASA, saudar o deputado que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, dar boas-vidas a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Alerj. Eu, assim como o deputado Luiz Paulo, também, às vezes, fico perplexa com algumas falas que a gente ouve aqui dentro desse plenário, porque elas são, na verdade, desconexas, pouca capacidade de compreensão da realidade que a gente está vivendo, dos desafios que a gente tem, e daquele que eu, particularmente, compreendo que deva ser o nosso papel. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós temos muitos desafios aqui no Estado do Rio de Janeiro, muitos, e importantes desafios. Recuperar a economia do Estado do Rio de Janeiro, gerar emprego e oportunidade para as pessoas, combater a fome no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem 400 mil pessoas hoje numa situação de insegurança alimentar e nutricional que não conseguem fazer as quatro refeições diárias. E é muito importante que a gente consiga produzir legislação e fazer luta política para melhorar a vida do nosso povo. Esse é o nosso objetivo enquanto parlamentar. Segundo lugar, a gente tem que repudiar toda e qualquer conduta política de violência, seja ela vinda de onde for. Infelizmente, nesse domingo, a violência política se abateu sobre o militante do Partido dos Trabalhadores, que nós acompanhamos a trajetória dele, sabemos o compromisso dele com o povo, que é um lutador social. O Leonel de esquerda não é um sujeito violento, ele não tem na história e na biografia dele política como militante nada que desabone a conduta política dele. E, assim como outros, também se utiliza das redes sociais para fazer denúncia. Isso existe no campo da extrema direita, da esquerda, da direita. nós que somos figuras públicas, nós estamos sujeitos a sermos abordados e inquiridos publicamente por alguém que ideologicamente não concorda conosco. Agora, o que a gente não pode fazer é não gostar da pergunta, não gostar do questionamento e reagir com violência física. a verdade é que as pessoas falaram, falaram e falaram, mas quem estava no Glória a Dó com o rosto desfigurado, quem estava com o nariz quebrado, quem estava com um traumatismo crâniano leve, quem foi levado desacordado para o hospital foi o Leonel de Esquerda, que é um filiado do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Terceiro, que a gente também não pode admitir, é ficar fazendo emlações. Então, eu quero aqui repudiar qualquer tipo de fala que vá na direção de querer criminalizar o PT. É sempre a mesma ladainha. Todas as vezes que as pessoas são questionadas, elas automaticamente se viram e começam a apontar o dedo para o PT. O problema é que quem foi pego em janeiro, dezembro do ano passado com uma bomba para explodir perto do aeroporto de Brasília foi um bolsonarista. Nunca antes na história desse país a gente tinha visto, pelo menos na história recente da redemocratização democrática, ouvido falar que uma pessoa tinha fabricado uma bomba porque estava infeliz e revoltada com resultado eleitoral e explodiu o aeroporto de Brasília. Ele era um bolsonarista que está preso. Os atos de vandalismo e violência praticados no 8 de janeiro, que estão lá todos presos na papuda, não foram produzidos por ninguém de esquerda, foram produzidos por pessoas de extrema direita, que não respeitam a democracia e que não sabem viver em um ambiente democrático, saudável e de divergência. Porque é verdade, a divergência ela faz parte do processo político. Agora, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Quando a gente, inclusive, vai falar no microfone e fica alguém do lado querendo interromper, gritando, não respeitando o momento do outro deputado e da outra deputada falar, como aconteceu na Tijuca no domingo, que é algo que nós devemos sim repudiar, que nós devemos refutar, que nós devemos denunciar. Porque se nós nos calarmos diante de um ato como esse, o que vai acontecer amanhã ou depois? Porque eu quero dizer o seguinte, as pessoas ficaram aqui citando figuras públicas do PT que tomaram essa ou aquela atitude, queria dizer o seguinte, essas pessoas que foram citadas aqui, elas têm a tribuna para poder se defender e podem fazê-lo no momento que desejar. Agora, o companheiro Leonel de esquerda, não. O que não pode, porque está claro, o que não pode é ele ser violentado porque ele estava fazendo uma inquirição, porque ele estava fazendo um questionamento ser agredido fisicamente e isso ser distorcido e ele sair, na verdade, como vilão. Então, isso nós não vamos permitir porque isso não é verdade. Segundo lugar, terceiro lugar, e não menos importante, eu queria falar um pouco sobre essa questão do processo eleitoral que se avizinha agora no dia 6 de outubro. Eu não sou e não estou entre aqueles e aquelas que se pautam única e exclusivamente sobre pesquisas eleitorais, mas a pesquisa eleitoral ela ajuda e é um referencial. Eu queria dizer que eu acredito na vitória do projeto do campo político democrático e popular na cidade de Niterói. A gente sabe que a gente tem muitos desafios, a gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer, mas eu queria dizer a todas as pessoas da cidade de Niterói, a todos aqueles e aquelas que integram esse projeto político que tem na deputada Verônica Lima uma defensora nessa casa legislativa. O que a gente não pode é ouvir falas desconexas que não correspondem à realidade. Niterói tem desafios? Tem. Tem coisa para melhorar? Tem. Mas quem tem a moral para falar sobre moeda araribóia é quem ajudou a implementar ela na cidade de Niterói, garantindo alimento para 36 mil famílias empobrecidas na nossa cidade. Quem tem moral para dizer que vai melhorar os serviços públicos da cidade de Niterói é quem abriu o Getulinho, quem abriu o restaurante popular, aqueles que nunca fizeram nada pela cidade de Niterói a não ser balbúrdia, a verdadeira balbúrdia, até briga de rua, de bar, já andou envolvido. Esse tipo de gente não tem moral de vir aqui na Assembleia Legislativa questionar aquilo que a gente está produzindo na cidade de Niterói. E eu tenho certeza absoluta que a maioria da população no dia 6 de Niterói vai dar uma vitória política ao candidato Rodrigo Neves, que está liderando as pesquisas de opinião e que é o candidato efetivamente mais preparado para governar a cidade de Niterói. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então, eu queria aqui, em nome do PT, refutar essas acusações que foram colocadas aqui de maneira leviana em relação ao PT. Queria aqui manifestar a minha solidariedade ao companheiro Leonel de Esquerda, dizer que a nossa conduta tem que ser uma conduta de aguardar as investigações da polícia, porque certamente tem câmeras de monitoramento, vai ter um processo investigativo, nós não estamos entre aqueles e aquelas que fazem qualquer tipo de pré-julgamento, mas nós vamos acompanhar e cobrar, vamos cobrar das autoridades competentes do Estado do Rio de Janeiro que seja feita justiça no caso do companheiro Leonel de Esquerda, que foi brutalmente agredido no domingo à tarde, participando do processo eleitoral aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, vamos defender a democracia, o Estado democrático de direito, o direito de todas as pessoas de fazerem campanha, de fazerem política e vamos aguardar evidentemente o dia 6 de outubro, porque o dia 6 de outubro vai ser revelador para a democracia, para o Estado do Rio de Janeiro e para todo o povo. não haverão mais oradores inscritos, a presidência suspende o expediente final. do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro